Bom dia a todos. Primeiro jogo da Copa União Fuscau. Em janeiro a faculdade do Rio Açú, contra a equipe de São Miguel Fuscau. Boa noite, boa noite, torcedor medianerense. Boa noite, boa noite, torcedor do São Miguel do Iguaçu. Boa noite também pra você apaixonado por futsal, que só tá aqui pra acompanhar um jogaço. Eu sou o Thiago Carioca, comentarista da TV CFM, da Zezo TV. E a gente tá aqui hoje ao vivo do Antônio Lacerda Braga pra acompanhar um jogaço de futsal. É a primeira rodada da Copa União Medianeira, o CFM, contra São Miguel do Iguaçu. Jogaço, é clássico. A gente vai pro nosso primeiro intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente tá de volta pra fazer as escalações, pra falar um pouquinho desse jogo, que vai ser um jogão. Já, já a gente volta. Aqui é a TV CFM, de torcedor pra torcedor. Por esses momentos, é que somos Friela. Desde o começo, investimos alegria nos detalhes. O sorriso é a essência do que fomentamos. Enquanto alguns pensam em produção, nós focamos na verdadeira riqueza. De uma família a outra, e a outra. Fazemos tudo com amor, porque sabemos que o delicioso sabor é só uma desculpa pra gente se reunir. Família é Friela. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Cicred não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, é realizar. De jeito, maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Cicred, vou no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Cicred. Vivo aqui do ginásio Antônio Lacerda Braga e Meio de Janeiro. Hoje é clássico regional. Meio de Janeiro e São Miguel. São Miguel e Meio de Janeiro. Medianeira, um clássico onde o torcedor estava com saudades de acompanhar. São Miguel recentemente subiu a ouro. São Miguel recentemente subiu na ouro. O Medianeira jogando a série prata. Um clássico onde os torcedores estavam com saudade. Hoje tem a oportunidade de prestigiar esse jogaço aqui em Medianeira. O jogo é esse, válido pela Copa União. Vocês estão acompanhando as duas equipes, já estão perfiladas aí. E vamos então acompanhar o protocolo de entrada dos dois times. Música Música Amém. Agora, ainda em posição de respeito, vamos ao hino nacional do Brasil. Amém. 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 A apresentação do elenco de Medianeira Faculdade de Guadalupe. A música foi tocado, o hino também foi ecoado aqui no ginásio Antônio Lacerda Braga. E falta pouco, hein? Já temos aqui o time titular da equipe do São Miguel. E o Carioca é o cara da informação. Vai passar quais são os titulares do jogo de hoje. Que tem técnico novo, né? Professor Luizinho, recentemente acabou indo embora do São Miguel. Hoje, o São Miguel vai para o terceiro jogo já, né? Então, Carioca, atualiza aí para nós. Zezu, vou passar o elenco, depois eu vou passar os que vão começar o jogo. O goleirão Lucas é o camisa número um. Camisa 20 e o goleirão Léo. Também tem o goleiro número 23, o Carlinhos, que também passou pelo Medianeira. É um excelente jogador, chuta muito bem também, né, Zezu? Tem o fixo, camisa número 2, o Lucas. O fixo, Juan, camisa número 5. Juan, que é um moleque muito gente boa. Conheci ele lá na faculdade do Niguassu. O ala, Léo Oliveira. Ala também, o Petit. Ala, o Gui Falcão. Com o Peruso. O ala canhoto, muito habilidoso. Léo Fernandes, camisa número 22. Outro ala canhoto muito bom, que tem que ficar de olho. Camisa 11, Vitinho. Narciso, Pivô, Dela Torre e Cadu. E fechando o Robert. E quem vai para jogo hoje de titular, camisa número 1 é o Lucas. O camisa número 2, Lucas também. Opa! Camisa número 4, Petit. O camisa número 10, Gui Falcão. E o camisa de número 14, o Robert. Dei uma gaguejada ali, né, Zezo? Faz parte, né, Carioca? Faz parte. O jogo já vai começar. O pessoal já está ligadinho aqui. A gente está ligadinho nos comentários, Carioca. O pessoal está ligado com a gente. Já vai curtindo a live. Compartilhando, avisando. Olha, é clássico regional. Compartilha aí, porque o jogo vai pegar fogo. É promessa de emoção aqui em Medianeira. E, claro, você não vai perder nadinha do que acontece aqui em Medianeira. A Sandra Aparecida já falou boa noite, boa sorte em Medianeira. O Adolfo, está aí, ó. Boa sorte aos jogadores. O Ander também falou vamos para cima missal. Como assim? Não estou entendendo. É sexta-feira, torcedor. Hoje é Medianeira e São Miguel. Então, já fica ligado aí. O pessoal que está também acompanhando a gente pelo Facebook. Já quero mandar um abraço para vocês que estão aí ao vivo com a gente. Boa noite para todo mundo. O pessoal está curtindo a live aqui. O pessoal já está compartilhando também. A Elaine Portela, bora, Medianeira. Dá oi aí aos amigos. Não só amigos, né? A gente sempre fala, Carioca, essa cabine é cheirosinha, é limpinha, né? Graças às pessoas que trabalham aqui, os colaboradores do ginásio. E eles, fãs do futsal, torcedores do CFM, estão aí acompanhando esse jogaço que promete demais. Vou te contar, hein, Carioca. Que saudade de um jogo Medianeira contra São Miguel. Exatamente, Cezo. Que saudade, né? E a gente não vê porque a equipe do São Miguel está na Série Ouro, né? E o Medianeira, por enquanto, na Série Prata. Mas a gente aí, com esse sonho, querendo muito, ver o Medianeira numa Série Ouro. Mas é um jogão, Cezo. É um clássico, clássico regional. Duas cidades vizinhas aqui. É muito bacana. E está bonito o ginásio, né? Apesar de ser um dia diferente ali para jogo. O ginásio está com um público bom. Não está na sua capacidade máxima, não está lotado. Mas está com um público muito bacana. Ainda está chegando gente. Então a gente espera, assim, que saia um grande espetáculo. Um grande jogo de futsal. Que legal, né? A bola já está ali no centro da quadra. E o Medianeira começa com Pablo, Felipe Juan, Pombo, Hermano e Dedê. Essa é a equipe do professor Marlos e Carioca. Me surpreende a escalação do Medianeira. O professor Marlos começando com o Hermano. É isso aí, Cezo. É um momento bem legal, né? É bacana a gente ficar pegando esses detalhezinhos ali da quadra. Eu confesso que às vezes até aquela saudade de estar ali perto. Que a gente via cada coisa bacana. Agora, eu desci antes de começar o jogo. Falei com alguns jogadores. E um deles foi o Pombo, cara. E eu falei, cara, é hoje que a gente vai ver dancinha. Porque, porra, não aguento mais falar na live. Eu quero falar do gol também. Então tomara que o Medianeira hoje jogue solto, jogue leve. A gente vê um time bem, bem como eu falei, leve na quadra. A gente vê ele, Felipe Juan. A gente vê o Dedê. A gente vê o Pombo. É um time bom, Cezo. Então a gente espera que jogue bem hoje. E que isso reflita com uma boa vitória. do jeito que a gente acredita. A bola já está no centro da quadra. Já, já o jogo começa. Medianeira e São Miguel. Alô, alô! Você pedindo um abraço. Ai, ai, ai. Que legal os torcedores aqui, viu? Que show! Que show! Que show! Abraço pra todo mundo! Que tá ligadinho aí, viu? Futsal com o Rock Faluzeso Andrade. O melhor narrador do Oeste. Olha só, que moral, hein? O Darif Faluzeso, Bora CFM. Vou no jogo pra ver. Aí chegou o anúncio, não consegui ver. Já vamos ler o comentário, viu? Do pessoal ligadinho. Sempre ligado aí. Logo o voo pra ver o Lírio pagar o chugas. É isso? Eu acho que é isso aí mesmo, Zezo. A Josi falou boa transmissão. Cleiton, Buena! Semana de classe, tô de olho. Cadê você, Cleiton? Cadê você aqui no ginásio, Cleiton? Vamos fazer o vídeo, né, Cleiton? Você sabe, né? Michel Foz, na década de 90. Acompanhe muito esse clássico. Foz, Máquina Mortífera e São Miguel Amarelinho. Eu lembro também, viu? Ele tinha um portal em São Miguel escrito Bem-vindo ao Amarelinho do Oeste. Que tempo bom! Que saudade! E agora vamos resgatar tudo isso. Essa paixão ferveu novamente nos corações onde o futsal é o berço do Brasil, tá? Eu falo isso com a autoridade, carioca. Nós temos o melhor futsal do Brasil. E a melhor segunda divisão de futsal do Brasil. Sem sombra de dúvidas, é melhor que muitas ligas aí da série ouro, talvez de São Paulo, né? Que, assim, lógico, tem grandes times que brigam por liga nacional. Mas é sempre dois ou três que ganham, né, carioca? Agora, chega de papo! Porque o jogo começou, a bola rolou! Bola em jogo pra você que tá ligado com a gente aí na TV CFM! O goleirão estilo samurai, o Lucas Santos, joga demais! Acompanhem ele, hein! Acompanhem o grande arqueiro, o ex-goleiro do Mec Mangueirinha. Já tá aí, acho que é a segunda temporada aí pelo São Miguel. Agora a reserva dele, como você bem citou, carioca. O Carlinhos, né? É isso aí, Zezo. E que bela batida na bola agora do goleiro de São Miguel, né? Já mostrando que é um excelente jogador. Medianeira só não pode dar esse espaço. Olha o Medianeira aí, Zezo. Já sai com o goleiro Pablo. Será que o professor Marlos vai trabalhar com o rodízio no gol? Eu acho que já não é mais uma dúvida, né, Zezo. A gente tá tendo a certeza, porque ele tá fazendo isso. Cada jogo joga um. Então a gente já percebeu que esse rodízio é importante. Olha, Pombo! A primeira grande chance do jogo foi Medianeirense. É, Zezo, uma boa chegada ali do Pombo. Faltou aquele finesse, faltou aquela frieza pra concluir na meta, pra concluir em gol. Mas o Medianeira tá mostrando que vai vir pro jogo. E agora falta a favor da equipe do Medianeira. E já cai no chão, já sente ali. O Robert. Robert voltou pro São Miguel, né? Foi campeão na Série Prata pelo São Miguel, agora voltou aí. Vestir. Vestindo a camisa, defendendo o São Miguel do Iguaçu. Felipe Juan, irmão. Soltou pro goleirão Pablo. Vai tentar daí, Pablo? O duelo é bom, hein? Dois goleiros que batem bem na bola. Pablo! Arranca os aplausos da torcida. Medianeira, a torcida, quando ele vai pro chute, já começa a levantar, já começa a criar aquela expectativa, né, Carioca? Zezo, exatamente o que você falou. É um duelo muito bacana. E o Pablo agora levou muito perigo pro gol do goleiro Lucas, assim como o Lucas pro goleiro Pablo. Pablo! Lucas Santos! Agora de longe, irmão, meteu a canhota na bola. Isso, irmão, vai! Dá-se isso. Arremate. Que confiança, garoto! É isso aí, Zezo. Acho que a conversa com o professor Marlos antes do começo do jogo tá surtindo defeito. Pablo, começou com o Dedê. Passou, irmão! Balançou, poupou! Gol! Medianeirense! Pombo! Pombo! Na troca de passes, irmão, enxergou o Pombo e falou... Pombo, faz! Faz, Pombo! Faz! Um pro Medianeira! Zero pro San Miguel! É isso aí, Zezo. A gente falou, né? Ele precisava desse gol, precisava da confiança. Tava chamando o jogo, tava buscando o jogo. E olha o Medianeira de novo. E ele fez o gol. Foi uma belíssima jogada. Que passe do Dedê. Hoje eu tava acompanhando pela Champions League, Real Madrid contra a Manchester City. O Vini Jr. Deu um passe pro Rodrigo. Eu acho que o Dedê assistiu o jogo porque é um passe muito parecido. Que bela jogada. Que belo futsal apresentado até o momento pelo Medianeira. Tá cedo no jogo? Tá cedo. Dois minutos jogados. Mas se jogar assim até o final, Zezo, é muito provável que a gente fique feliz e sair com essa vitória. Chegou fazendo uma manobra meio acrobática ali, estilo Ibra. Não deu certo. O Pombo desencantou. Já é o terceiro gol do Pombo, viu? Pombo já fez alguns gols aí. Fez gols fora de casa também, né? Talvez o torcedor às vezes passe despercebido. A Sandra falou boa. A Débora Fontano, o Conrado, o Zezo. Lembra do futigolfe? Claro, né? Que esporte legal, bacana o futigolfe, hein? A bola esticada demais pro irmão. Nizete também tá ali. A Tamara também ligadinho. A Judy Love, o Mano de Zezo de Fortaleza. Que legal, hein? Não conheço Fortaleza, hein? Gostaria de te conhecer, hein? Olha o placar do jogo, Carioca. 199 pro São Miguel, 0 pro Medianeira. Caramba, Zezo. Tu tá vendo? A gente tá falando o placar do ginásio, né? Não da transmissão. Daqui a pouco alguém dá um toque neles, né, Zezo? Mas o jogo, o São Miguel, Zezo, ainda não se soltou no jogo, né? Teve aquela boa oportunidade com o goleirão Lucas. Mas logo depois o Medianeira foi lá e fez o gol. E tomara que fique assim. Tomara que o São Miguel não encontre o futsal dele. Porque é uma equipe muito boa. E pode dar trabalho pro Medianeira. Agora, o Medianeira, Zezo, não pode se acomodar com o gol feito. Tem que continuar pressionando. Tem que continuar jogando bem. Indo pra cima. Pra aumentar essa vantagem. Agora o Lucas cobrou o lateral rápido. Aquela malandragem, né? Cobre em cima do cara. Fazer. Ó, o cara não tá dando espaço aí, meu? Mas a Catiúsa Meneguzi. Carioca, eu lembro da Catiúsa Meneguzi. Sabe do que eu lembro? Medianeira 7, a Paf 6. Ela tava naquele jogo. Eu até cheguei pra ela. Falei, Catiúsa. Não tem como. Olhar pra você. Não lembrar daquele jogo emblemático da série prata. Lucas Santos. Tá sem goleiro. Bora! Ai, ai, ai. Quase, quase o Hermano faz o segundo gol. Bem no jogo, Hermano, viu, Carioca? Tô gostando. Bem no jogo, Zezo. Bem no jogo. Medianeira roubou bem essa bola. Agora, são esses detalhes, Zezo. Essas oportunidades que não pode perder. O Hermano foi bem chutando pro gol. Mas se ele tivesse olhado um pouquinho mais, o Pombo tava livre. Mais bem posicionado. O Hermano tava meio desequilibrado. Talvez ele tivesse feito o gol. Mas é isso aí. O importante é não diminuir o ritmo. E a todo momento ficar buscando a vitória. Buscando mais gols. E jogando bem. Felipe Juan. O Lopes começou a seguir a TV CFM. Ó, vai lá. Segue a TV CFM. Às vezes o TV Esporte também. Pra você ficar ligadinho nos cortes dos gols. Dedê. Vai puxando pro meio. Perdeu a bola, Dedê. O Thiago Perguraro falou. Você é fenômeno. Bora acompanhar vocês. O pessoal de Cianorte, Carioca. Ligadinho com a gente. Próximo jogo. Daqui a pouco tem Cianorte e Medianeira. Vamos ver se dá certo. A gente aparecer por lá, Carioca. Já pensou? Opa! Dedê foi puxado. Chegou ali. Deu a mão pra ele. O Guilherme. Ou o Gui Falcão, né? O duelo aí é bom, né? É bom, Zezo. Agora eu acho que no final do jogo o Dedê vai dar uma camisa de presente pra ele. Porque quase arrancou a camisa do Dedê agora ali. Mas brincadeiras à parte, Zezo. O Medianeira tá bem. Tem que continuar desse jeito até o final. Porque tá muito bem no jogo. A gente vê os jogadores muito concentrados, errando pouco. E isso é o que vai fazer a diferença num jogo grande como esse. E ao longo do ano, em campeonatos tão importantes que o Medianeira tá disputando. Alguma infração aí que o juiz apontou a favor do Medianeira e não teve muita reclamação não, viu? Olha o passe nas costas. Lucas! Esticou demais! A Bruna Duarte, Zezo, eu vim aqui só pra te ver. Caraca, que comentário. Bruna Duarte, um beijo no coração, tá bom? Que legal. Sempre ligadinha com a gente. Desde o ano passado, a Bruna Duarte virou torcedora do CFM já. O cunhado dela tá no rival, mas ela tá sempre aqui com a gente, né? É, as amizades que a gente vai fazendo aí através do esporte. Que legal, que bacana. A bola saiu. Bola a favor da equipe Medianeirense. O Thiago respondeu aí, Carioca. Falou assim, ó. Estamos no aguardo, viu? Agora é hora de trocar aquela ideia. Feliz por vocês. Seguem esse trabalho fenômeno. Thiago, um abraço forte pra você aí, o pessoal do Cianorte. Só Medianeira e Cianorte na prata não tá muito bem não, né? Vamos começar a subir aí. Olha, a equipe do São Miguel, Felipe Rocha, chegou bem na marcação. A bola saiu. Carioca, estamos chegando nos 5 minutos jogados desse jogo e até então. O que a gente pode falar desse jogo? É, Jesus, um resumo bem prévio mesmo. Medianeira começou melhor. Deu uma leve oscilada, mas aí, ao fazer o gol com o Pombo ali aos 18 minutos e 16 segundos, o jogo ficou melhor pro Medianeira mesmo. O São Miguel ainda não se encontrou no jogo e agora a gente acompanha a belíssima festa da torcida do Medianeira. Essa bateria que é diferenciada, né, Jesus? Ela faz a festa, ela anima o ambiente. Que imagem sensacional, né? É, tá tudo afinado aí, né? É câmera em cima, é câmera na quadra, na torcida. Olha o Dedê subindo, olha a chance. Balançou, irmão! Comemora, garoto! Você merece, menino! Gol! Medianeira, hein, irmão! Irmão! Vai ao chão, se emociona! Beija a camisa do clube! Recebe os aplausos do torcedor medianeirense! Carioca! Ah, Jesus, fica até difícil falar, né? Uma imagem que é linda, uma imagem que emociona. A gente fala no começo do jogo, né? O professor Marlos chama ele, tem aquela conversa íntima. Aquele carinho quase que de um pai, né, Jesus? Como quem quer passar um incentivo, dar aquela força, energia, jogando em casa, um grande clássico. E o irmão começou muito bem, você falou disso. E ele seguiu bem, Jesus, buscando o jogo. E numa belíssima jogada, novamente, dele, ele é o nosso Luka Modric desse ano, né? O Dedê, que bela jogada, que belo passe, que bela finalização. 2x0 pro Medianeira, jogando um belo futsal. Ainda bem, eu tava falando disso e o Medianeira confirma. 2x0 pro Medianeira, Medianeira melhor no jogo e que siga assim até o final. 2x0 Medianeira! E mudanças aí, ó, mudanças na equipe. 2x0 do time vizinho. Medianeira! E entraram aí no time do São Miguel, o camisa 9, o pivô Cadu. É, também, o camisa de número 15, o Léo Oliveira. É, camisa de número 13, o Dela Torre. O camisa 7, Peruso, Zezo. Esses foram aí os que entraram na equipe do São Miguel. Muito bom o time do São Miguel, viu? 2x0 pro time Medianeira, mas não dá pra sentar no resultado, viu? E até em conta disso, Zezo, percebendo, o professor Marlos já vai fazer mudanças. Talvez esse quarteto inicial tenha sentido um pouco de cansaço pela intensidade da partida. E já estão em quadra aí. É, o Bimbo, Tuiu, Andinho e Carlinhos. Que momento do irmão, né? Que momento. Acho que o irmão sonhou tanto com esse momento e chegou, Carioca. É, e a gente vê que ele chega no banco do Medianeira, é abraçado ali por todos os jogadores. É muito legal, Zezo. A união dessa equipe, a união desse grupo. E a gente vê que o trabalho tá sendo muito correto, tá muito bem feito. E agora, que bela defesa do goleirão Pablo, hein? Que susto, hein? O André tá aqui brincando, Zezo, falando que o Carioca tá assistindo muito futebol europeu. Cara, eu vejo futebol em tudo que é lugar. Campeonato Amazonense, Copa Nordeste, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista. Eu tenho problemas, Zezo. Minha doença é o futebol. Pablo recoloca a bola em jogo agora. Andinho enquadra. Um quarteto... Bem interessante, viu? Tuiu, Bimbo, Andinho e Carlinhos. Misturando ali a experiência com a juventude, Zezo. É, é um quarteto bem mais experiente, né? A gente tem o Tuiu e Andinho com mais de 30. Carlinhos novo, Bimbo também é novo. E o goleirão Pablo também ali, que é bem novo, né? Então ficou bem dividido mesmo. É. Mas são jogadores, atletas novos de idade, mas com uma rodagem bem significativa, né? O Pablo, por exemplo, nosso goleiro, né? Passagens por Acel, Chopinzinho. Grandes jogos. Tá ali, Carlinhos. Vai trocando passos a equipe do San Miguel. Tem que fechar o bate. Olha o chute. Tá saindo ali o Pablo! Saiu o Pablo! Do jeito que deu aí! Mandou a bola pra frente. E teve uma situação ali envolvendo um Tuiu e um atleta do San Miguel. Não tô conseguindo ver o número dele. O Natan, Natan Melo. O Della Torre. Nome italiano, acho que Della Torre. Del Pierro. Por aí. Chegou Carlinhos. Tuiu. Carlinhos, Medianeira troca. Passos, ganho de 2x0. Tem que soltar essa bola. Vamos acelerar um pouquinho o jogo. Não permitir que a equipe do San Miguel cresça no jogo. San Miguel é um time experiente, um time malandro. A gente sabe que 2x0 ainda no futsal não é nada. Não é nada, nada, nada. Bimbo. Bimbo ligadinho. Andinho. Tuiu. Tuiu. Que legal, viu? O pessoal ligadinho com a gente. Lorena na torcida. O Bruno Albino. Bora, Tuiu. O André Fernando. O Carioca tá assistindo futebol europeu, hein? O pessoal pedindo do Moreira. O Moreira tá machucado. O Moreira tá machucado. Um jogo onde a gente não precisa deles. A gente não precisa entrar nessa pilha carioca. É, Zezo, eu tô tentando entender ali, mas é complicado, porque foram duas jogadas. Dani, se tu conseguir buscar o replay pra gente do lance, porque foram duas jogadas ali onde os jogadores do Medianeira reclamam de uma forma muito assintosa, Zezo, de uma cotovelada. E assim, eu imagino que eles não iam ficar tão irados, com tanta revolta, se realmente não tivesse acontecido a agressão. Talvez não tenha sido por maldade do jogador de São Miguel, né? Ali pra proteger, abre um pouco mais o braço, mas realmente não deu pra ver daqui da cabine pela distância. Mas a gente, a arbitragem tava vindo muito bem no jogo. Então a gente espera que ela não perca a mão, porque é uma partida grande, o jogo pode ficar quente. Então vamos acalmar os ânimos aí do pessoal. O Léo Gasparinho falou, Zezo, manda um salve. O Eduardo falou, o Medianeira começou jogando com intensidade. É os torcedores aí. Satisfeito com o placar até então? Beto Tint de Cascavel, ligadinho aqui com a gente. Ajudi Love, manda um abraço pra nós, a voz do Pombo. Um abraço pro vovô, pra vovó do Pombo, pra família do Pombo. Tão feliz, né? Tão feliz a família do Pombo fez o golzinho. Saiu com moral. Agora a bola esticada, a bola saiu um pouquinho. Olha o replay aí do lance. É, Zezo, eu realmente não consegui ver o que aconteceu ali. Na verdade, eu acredito que o que gerou tudo isso foi a discussão. Não algo. Já aconteceu, eu não sei. Aham. Eu não sei, já aconteceu. Não me ouve a vez. Agora eu entendi, Dani. Olha o Medianeira Carlinhos. Segue o jogo. A Catiúsa fez um gesto de cotovelada aí. O Andinho, na verdade, ele empurrou o jogador na trombada. Ele trombou, né? E ele empurra o jogador. Mas não tem movimento do cotovelo, nada. É, Zezo. Se ela marca a falta, ok. Porque ele realmente empurra. Ele desloca o jogador do São Miguel. Mas é uma agressão. É. Como ela fez o sinal com o braço, né? Insinuando que foi um cotovelo. Agora uma partida em casa, com placar de 2x0. A gente não pode se permitir ficar tão pilhado, né, Zezo? É clássico, é clássico. Mas mesmo assim, tem que ter a maldade do jogo. A frieza para jogar, né? É só oito minutos jogado, Carioca. Porque, ó, a gente vê que o São Miguel chuta. Mas até o momento não está levando perigo. Tomara que continue assim. Mas o Medianeira, quando bota a bola no chão ali, está jogando direitinho. Então é isso, Zezo. É não se deixar levar pela temperatura alta que ficou o jogo. Mas ir buscar melhorar esse placar. E aí sim, deixa a equipe do São Miguel pilhar. E a gente vai jogar o nosso futsal, que está muito bonito, está muito legal. É, o Daniel ali fez uma pergunta. Eu acho, pelo menos na mente dele. Alguém sabe o que aconteceu em Minas Gerais esse final de semana? Se alguém souber, comenta aí. Porque parece que raposas estão desaparecidas e em extinção até o momento. Pablo, Andinho. Eu não quero saber de Campeonato Mineiro agora. Eu quero saber de Copa União. Bimbo, Carlinhos. Vira para o outro lado, para o Pablo. Mas, Pablo, chuta daí, Pablo. Tuiu fez o Breckling. Vou voltar para o gol. Tem que voltar para o gol. Andinho está ali fazendo a cobertura. Carlinhos, não dá para se bobear, gente. Vamos prestar atenção nesse passe. Vamos ficar com a bola. Está 2 a 0. Olha o chute, Bimbo. Pablo chutou cruzado. O Bimbo debaixo do gol, Bimbo. Debaixo do gol, Bimbo. Aí eu tenho que falar aquele negócio, Carioca. Mas só que, Zezo, antes de você falar, porque a gente já conhece o bordão, era difícil. Foi muito rápido. A bola veio forte e numa altura que fica difícil para ir de cabeça e para ir com o pé. E o Bimbo faz grande jogada. Fez a graça dele ali e termina, Carioca, o raciocínio. Então a gente dá um desconto aí para o Bimbo. Foi um gol perdido, mas não foi um inacreditável futebol clube. Sérgio Cruz, grande abraço para o Zezo e Carioca. Dupla mil. Aúnis Gabriel falou, bora. Poupou! Balançou a medianeira! Gol! Medianeirense! Medianeirense! O chute forte! O Andinho gosta de fazer gol assim! De chegar batendo de primeira! Andinho, Andinho, Andinho! Então pega essa, Zezo. Antes de começar o jogo, o Andinho fez aniversário essa semana. Eu fui lá e falei, cara, parabéns atrasado. Desculpa, não consegui te mandar mensagem. Mas, ó, hoje tu vai fazer um golzinho para comemorar teu aniversário. Pô, o pai é chato, né, cara? Eu sou profeta. Eu vou começar a acreditar que sou profeta mesmo dessa parada aí. Mas o Andinho merecia. Catiucia, esse gol é para você, tá bom? Um beijo e boa sorte aí até o final do jogo. Você viu a comemoração, Zezo? Alá, menino Ney. Faz a caretinha ali, ó. Faz o palhacinho. A Andinho tá online, tá jogando muito. Bem-vindo de volta ao time, Andinho. Todo sucesso nessa temporada que tu joga muito craque. Um! Dois! Três! Pro Medianeira! E pro São Miguel? Não tem nada. Nada! Na dica! De nada! Que música é essa, Carioca? Que você falou que baixinho fala ali. Tu vai me fazer cantar. Quando você falou assim, e o São Miguel, eu lembrei da música da Whitney Houston, eu acho que é. Cause I'm nothing, nothing, nothing. Tem nada o São Miguel. Toma aí, ó. No inglezinho musical. Pablo chegou no carrinho ali, afastando o perigo. É isso, né, Zezo? Que não deixa o São Miguel chegar, mas se chegar, tem o goleirão Pablo, que tá defendendo muito bem a meta do Medianeira também. Medianeira esse ano tá muito bem servido de goleiros. É Rafinha, que não precisa nem apresentar. É o nosso capitão. É aquele jogador que passa confiança. Já que a gente tá falando de música, é tipo a música da Cassiane, é nas horas mais difíceis que ele mais se vê. É o Rafinha, aparecendo e salvando. Então, é, tamo muito bem. Agora, boa jogada da equipe do São Miguel. Perigo, hein? Vamos ficar de olho aí. É, Andinho. Depois do 3x0, a gente vê a equipe do São Miguel querendo se soltar mais no jogo. E é o que você falou, né, Zezo? É muita doideira, né? Clássico é diferente. Medianeira 3x0 no placar com quatro faltas, com a temperatura lá em cima. Mas é isso aí, tapilhado e tapilhado pra ganhar. Que a gente jogue assim, sempre vencendo e jogando bem. Escanteio pra equipe do São Miguel do Iguaçu. 3x0 pro Medianeira. 0x0 pra equipe do São Miguel. Olha o chute. Ih, rapaz, de novo! Do jeito que deu. Vou dar uma olhadinha no pessoal no Facebook aí também. Quem que tá ligadinho com a gente. Boa noite, Zezo! Juliano, a Lúcia Oliveira gritou gol. Anitta, esse narrador é o melhor. Se depender de nós, não vai ter. Como assim, Elaine? Não brinca assim comigo? O Elton falou, manda um abraço pra nós aqui de Terra Boa. Que legal, viu? Pessoal de Terra Boa ligadinho aqui com a gente. Que bacana! Já curte a transmissão aí, viu? Meu pai, pouco like tem nessa transmissão, hein? Dá um like aí, gente. A gente tá fazendo todo o trabalho pra você aí de casa. Tá acompanhando a transmissão. É, câmera em cima, lá embaixo. Detalhes que não falha. Mas sem falar do tamanho desse jogo. Dá um like. Dá uma moral aí. Não só pra transmissão. Mas é uma forma de você também ajudar. A divulgar ainda mais o nosso futsal paranaense. Porque ele é, sem sombras de dúvidas, o melhor do Brasil. Escanteio pra equipe do São Miguel. Andinho, pode ser o contra-ataque ali. O passe foi um pouquinho precipitado. Lucas Santos, Carlinhos, tá ali na cobertura, em cima do Robert. É, Jesus e Medianeira agora marcando muito bem. E a gente vê que aquele quarteto inicial já tá prontinho ali pra voltar. Pombo, Hermano, Dedê e Felipe Juan já estão ali preparados pra entrar no jogo. O pessoal falando a câmera aqui. Olha, que legal a transmissão, viu? Maravilhosa. Essa câmera interativa está show de bola. O que aconteceu aí, Carioca? Zezo, eu vou ter que te interromper aí pra falar. Arbitragem sinalizando a quinta falta do Medianeira. A partir de agora, tiro livre. E olha só, faltam nove minutos ainda. É muito tempo. Não tinha necessidade. Por isso que eu falei aquela hora pra tomar cuidado e não cair na pilha do São Miguel. Agora vai ter que jogar pianinho. Boa câmera, os detalhes pra você. Chegou Pabllo afastando de qualquer maneira. Do jeito que deu um detalhe diferente pra você aí. Tá ligadinho no que acontece aqui no ginásio Antônio Lacerda Braga? Tô vendo o pombo aí. Será que vai voltar o pombo, Carioca? Vai, vai voltar, Zezo. Já, já. Aquele quarteto inicial vai jogar junto de novo. Olha o São Miguel. Tá chegando, fazendo breque. O chute sem direção. Direção reclamou ali de um toque. O Dede sentiu também, né? Talvez na hora do chute, na dividida, teve ali o... A Catiúsa Meneguzzi falou Segue o jogo. Segue o jogo. E ainda segue muita conversa ali da Catiúsa com o Tuiu, Zezo. Tuiu tá muito revoltado com a marcação do Lucas ali de São Miguel. E que belo chute agora do Pabllo. Tinha endereço, hein? Desviou de cabeça ali o Lucas. Tinha mesmo, Carioca. É, Zezo. E a Jude Love tá falando aqui, Zezo. Hoje a avó do pombo não vai tomar remédio pra pressão. Só felicidade. Que siga assim, né? Tuiu. Tinha o Felipe Juan passando. Eu pensei até que ia pro Felipe Juan. Dede. Vai pra um lado. Tem que tomar cuidado porque... O atleta do... Pô, acho que é o Gui Falcão, se eu não me engano. Isso, o Gui Falcão... Ele é do drible também. Conhece a malandragem, conhece a ginga, então... Alguns movimentos aí que o Dede possa fazer. Talvez já conheça o atalho aí. Olha de novo ali. Agora... Passou brincando. A vítima da vez foi um oferecimento... Leonardo Fernandes. San Miguel vai trocando passes. O passe esticado, a bola saiu. Bola a favor da equipe medianerense. Medianer estourou em cinco faltas. A equipe do San Miguel apenas três. Tem que cuidar e o irmão enquadra novamente. Felipe Juan. E agora sim a substituição que faltava para voltar ao quarteto inicial, Zezo. Vamos, Pombo. Pombo no lugar do Tuiu. Lucas. Mandou seguir. Diz que a jogada foi normal. Felipe desacelera o jogo. Rapaz! Agora, Zezo, eu... Tem algum nome para isso, Carioca? Para mim, a primeira coisa é o amarelo, né? Porque o jogador toma um drible desconcertante, né? Uma belíssima de uma caneta. E ele vem com a mão no peito do Medianeira e dá um empurrão. Mínimo. Verdade. Olha o replay aí. Foi sentar ali na... Evitou a passagem pelo corredor. É um amarelo. Ô, professor, você pipocou, viu? Você pipocou, hein? É, parece que ele fica grandão só na hora de dar vermelho para o nosso fisioterapeuta, né? Equipe do San Miguel vai segurando a bola. Medianeira fechadinho ali atrás nesse momento. Olha a equipe do San Miguel subindo. Tem que fechar, pombo. Fecha o chute na trave. Mas a bola foi para fora. Bola da equipe medianeirense. Um pouquinho mais de sete minutos para acabar o primeiro tempo, Carioca. Zezo, agora muito bom jogador. O camisa número 15 do San Miguel, o Léo Oliveira também, né? Está levando muito perigo para o Medianeira ali em muitas jogadas. Marca muito bem também. É um cara diferenciado. Tem um torcedor que falou, olha, Dede e Renier em Natal. Dá trabalho, hein? Já pensou aqui, Medianeira? Essa dupla junto, Carioca? É, eu acho que ia fazer uma bagunça aí também, né? Aperta a marcação. Equipe do San Miguel agora precisou mandar a bola para frente. Goleirão Lucas Santos já recomeça. Vai trocando passes. O time do San Miguel, Medianeira fechando um pouquinho mais. Olha a chance do San Miguel. Fechou o chute! Perigoso, hein? Perigoso. Boa jogada do Peruso. Cuidar porque a ala destra ali faz bagunça. Bombo. Felipe, manda para frente, irmão. Olha ali, a falta, Catiú. Essa falta. E agora? É, quarto ou a quinta falta, será? É, a quinta falta. Pode escutar o apito aí já, já. Para ela sinalizar isso. Já está até ali no placar também, Zezo, no eletrônico. Quinta falta do San Miguel. E agora é aquilo, Zezo. Está aberto. Quem bater vai levar. Vai ser aquilo. Fez a falta? É tiro livre, amigão. Segura que vai bomba. Agora o Hermano está sentindo muito e é um problemão para o Medianeira. Porque era um dos melhores jogadores no jogo. Jogando muito bem. Chamando a responsabilidade no jogo. Tomara que não seja nada sério. A gente já vê o Jupira ali dando aquele atendimento. Torcer para ele se recuperar rapidinho. É, eu acho que teve um cotovelo, né? É, ou talvez... Vamos soltar de novo? Porque um empurrão só se caiu de mau jeito. É, o braço do jogador é bem o cotovelo. Não uma cotovelada, mas pega o... Está vendo, Zezo? É, eu não sei também. Talvez... É, porque a mão dele está mais na parte da barriga, no peito. Talvez a queda também de mau jeito. Mas enfim, de qualquer coisa, falta a favor da equipe medianeirense Felipe Rua na bola. Essa barreira está meio perto, né? Olha a Catiúsa lá. Não, não é não. Dá um passo para trás aí, porque essa barreira não está certa não. Aí... Dali onde está Felipe Rua, a gente... Comemora várias vezes, viu? Tomara, hein? Felipe Rua, autorizou. Balanço... Sim, rapaz! Escorregou e também escorregou. Escorregou. Será que escorregou? Cadê o replay do lance? Porque tira o livro para o Medianeira. Teve o escorregão do Medianeira na cobrança de falta. No lance seguinte, tive a impressão que também teve esse escorregão. Mas a Catiúsa não teve essa impressão, não. Ela marcou a falta. Ih, rapaz! Que falta foi essa, Catiúsa? Ô, Catiúsa! Me ajuda aí, hein, Catiúsa! Tem de novo aí para a gente acompanhar? Eu estou... Eu estou incrédulo. Se realmente foi isso que aconteceu... Vamos ver. Cobrando o tiro livre, já vai ser liberada. Olha o lance aí na tela. Foi lá, Pablo! Gol! Do Della Torre, diminuindo para a equipe do San Miguel. 3x1. E num lance polêmico demais. Agora que a gente está com tempo para discutir sobre esse lance, vamos tentar voltar. Porque o gol se originou de uma falta que a Catiúsa deu a favor da equipe do San Miguel. Escorregou. Não, foi falta. Teve um braço ali. Teve um braço. Teve um braço. Ele segura o jogador do San Miguel. Teve um braço. Teve um braço. Da mesma forma como a gente falou naquele lance do Dedê, que ele dá a caneta e o jogador do San Miguel não deixa ele prosseguir, foi a mesma falta. É, teve falta mesmo. Eu não sei, Zezo. Eu espero que o torcedor entenda o que eu vou falar agora. Cara, eu, eu teria colocado o goleirão Rafinha para defender. Porque no tiro livre é uma das especialidades dele, né? E até para tirar um pouquinho a pressão de cima do Pablo, está chegando agora no time. Mas eu não sou treinador e o professor Marlos conhece o elenco muito melhor do que eu. E está 3x1. Medianeira só não pode sentir esse gol porque estava melhor no jogo. Era normal a equipe do San Miguel sair mais após levar outro gol. Então agora vamos ver como é que vai desenrolar esse jogo. O Morgan falou show de transmissão, hein? O Igor falou parabéns, Zezo. O Igor Tadeu. A Lúcia, show demais essa transmissão. Que legal, viu, o pessoal aqui. Então já deixa o like, viu? Já deixa o like o pessoal do Facebook que está ligadinho com a gente. E o jogo recomeça 3x1. E interessante como que o irmão está tendo rodagem, né? Alguns atletas... Olha agora. Agora é falta a favor para o Medianeira, né? E agora? Consigo rever esse lance aí? Será? Gente do céu. A Catiúsa hoje, olha. Não estou falando do desempenho dela, mas é uma bomba o jogo de hoje, hein? Ah, mas o sem querer é falta também, né, Carioca? O sem querer é falta. O sem querer é falta, Catiúsa. Se o jogador escorrega na área e atinge um jogador, o jogador cai e fala... Ai, desculpa, eu escorreguei. É falta. Ô, Catiúsa, me ajuda aí, hein? Pô, eu vou nem falar nada, Zezo, porque já está tão chato ficar falando toda vez da incompetência e da arbitragem que, pô, vou deixar passar. E era tiro livre para o Medianeira, era um lance importante para a gente no jogo. E agora? E agora? E agora, Catiúsa? Mandou seguir, olha, o chute do hermano. Tirou com o dedão encravado, Lucas Santos, hein? Com a pontinha da chuteira. E o pessoal aqui elogiando o Rubens Isidoro. A imagem está ótima, muito obrigado. Isso é qualidade, né? É diferenciado. Estamos em outro patamar. Agora, Zezo, bela jogada de novo de quem? Hermano. O nome do jogo do Medianeira, na minha opinião, até aqui... Primeiro tempo foi dele. Com certeza. Está voando o camisa 15 do Medianeira, do CFM. Hermano. Vai... Felipe bateu em cima da marcação. Chegou bem no carrinho ali, hein? Hermano, pisa na bola, chama o goleiro Pablo para o chute. E ele vai. Vai tentar... Daí! Ih, rapaz! Gol do São Miguel. Isso que acontece às vezes, né, Carioca? Às vezes, a necessidade... De sempre sair para o chute, nem sempre dá certo, né? Deixar o gol vazio. É, Zezo, é um lance ali onde você arrisca um pouquinho mais e, por arriscar um pouquinho mais, você corre um pouco mais de risco. E é isso que acabou acontecendo com o Medianeira. O jogo estava favorável, agora está um pouquinho mais complicado. Mas o placar ainda é nosso, a gente está em casa. É só não se afobar, Zezo. Voltar a jogar como estava jogando até o primeiro gol do São Miguel. Dedê voltando em quadra. O Gringo ainda não entrou, né? Bimbo entrou um pouquinho. Eu acho que é, Zezo, só o Gringo e o Rafinha, dos jogadores ali que estavam tendo mais rodagens rodagens que ainda não entraram no jogo. E a resenha do técnico Marlos cobrando ali a arbitragem. O que? Vou te contar, viu? Vou te contar, hein? Eu nem estava olhando para isso, Zezo. Eu só estava prestando atenção no professor Lírio. A cara que ele estava encarando o árbitro que estava conversando com o professor Marlos. Felipe Juan, pisa na bola. Vamos voltar para o jogo, Medianeira, irmão. Lateral para a equipe medianeirense. Irmão vai ali para a cobrança. Abriu aqui o goleirão Pablo. Está ali com a bola. Mandou para frente. Afastou de cabeça, mas a bola voltou para o Felipe. Já faz o break, Pablo. Está ali, Felipe Juan. Olha, achou esse irmão. Ali era... Não sei, viu? Não sei. A impressão que eu tive que não foi nada. Olha a câmera aí. Detalhe. Andinho. Gringo vai entrar. Falamos recém do gringo. Carlinhos parece que vai entrar também. E Bimbo. Já pode ter um lanche com o mercado, hein? Eu... Cara, se vocês... Eu já... Em breve, eu acho que a gente tem que providenciar uma GoPro aqui na cabine. Só para filmar essas resenhas, né, cara? É cada comentário que meu amigo... O que acontece no bastidor, fica no bastidor, né, Carioca? Olha o time do San Miguel subindo. Passe... Esticado um pouquinho. Esticado um pouquinho. Pablo voltou para o Andinho. Tem Carlinhos aqui do outro lado. A bola vai para o Carlinhos. Passou do primeiro. O Carlinhos vai levando, subindo. A bola desvia escanteio para a equipe do San Miguel do Iguaçu. E agora a conversa é com o Banco do San Miguel, Carioca. E que resenha, né? É tapinha nas costas. É sorrisinho. Eu achei que estavam marcando um churrasco. Meu pai, eu não entendo isso. Olha a bola lá para o pombo. Aperta o San Miguel. Olha a subida da equipe do San Miguel. Tem que fechar. A bola bateu em cima. A bola saiu. Aperta. Tem que fechar o chute. Fecha o chute, gente. Fecha esse chute. Gol do San Miguel. Ninguém fechou o chute. Deixou aí. Ninguém... Gente. Será que tem uma motivação maior de correr em quadra num jogo grande como esse? Vou falar o que, né, Zezo? Complicado, né? Um placar de 3x0 na mão. E a torcida do San Miguel está aqui, ó. Vamos, San Miguel. O pessoal comemorando. Seja bem-vindo à transmissão da TV CFM. É legal ter vocês aqui com a gente, viu? O Márcio está aqui falando, ó. O Medineira se acomodou no jogo. José Pereira. Vamos, San Miguel. Os torcedores aqui com a gente. O Watson. Abraço, Zezo. E Carioca. O Jonathan Fonseca falou. Que vacilo, hein? Que vacilo. 3x1. E goleiro precisa sair? É... É o pessoal aqui. Carlinhos. Andinho. Na verdade, não é que o professor Marlos, ele colocou o goleiro linha, né? Carlinhos. Escapou bem. Agora é tiro livre para o Medineira, né, Catiúsa? O tiro livre é para o Medineira, né, Catiúsa? Tiro livre para o Medineira. E Felipe Rua está entrando para bater, Carioca? Eu acho que sim, Zezo. Uma chance até de se redimir ali, né? Depois da falha naquele segundo gol. No primeiro, na verdade, né? No primeiro gol. Da falta do tiro livre, né? Isso, isso. Então, quem sabe agora ele tenha essa oportunidade de um pedido de desculpa para a torcida, para o professor Marlos ali. E a gente vê uma resenha dos goleiros ali agora. O Carlinhos com o Lucas Santos falando alguma coisa do Felipe Rua. Carlinhos que jogou aqui no passado, chega para o Lucas Santos e fala, ó, o Felipe Rua, ele bate desse jeito. Vai naquele canto que ele bate... Talvez coisa assim, né? Enfim. O duelo é bom. Lucas Santos contra o Felipe Rua, tiro livre para o Medianeira. Tem que aproveitar a chance, né, Medianeira? A gente perdeu o tiro livre do jogo passado. Sete segundos para acabar o jogo. Empatamos o jogo fora de casa. Foi um ponto importante contra o Palmas. Mas tiro livre é algo que é inegociável, né? Parece que o Carlinhos agora levou um cartão amarelo. É, porque aquela hora que a gente brincou que o árbitro estava marcando um churrasco, ele estava alertando a quantidade de jogadores que poderiam ficar ali na beira da quadra. E os jogadores de São Miguel colocaram um número a mais. Ele falou, ó, eu já avisei, então agora toma o amarelo. Perfeito. Às vezes é bom acertar, né, Zezo? Talvez, como diria Chico Moedas, ele está cansado de errar o árbitro. Eu tentei... Ó o Arthur falando, pô, o narrador é clubista, antiprofissional. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, viu? Felipe Juan contra Lucas Santos. Será? Será que a gente vai gritar um balançou agora? Felipe Juan... Balançou! Gol! Medianeirense! Felipe! Felipe! Felipe Juan! Guardou na gaveta essa bola! Então vem de Naldo Bene agora, Zezo, já que hoje eu estou musical. Um, dois, três, quatro. Para ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto. Vamos, Medianeira! Alto em cima, alto em cima, alto em cima, alto em cima, em cima. É essa a música? Era essa mesmo. Ainda bem que você é cantor, Zezo, porque eu, como cantor, sou um ótimo comentarista. Mas vamos, Medianeira! É isso que a gente quer ver, essa vontade, essa disposição. E o Medianeira sempre à frente no placar. A equipe do São Miguel ali, trocando passos, tentando, quem sabe, empatar o jogo novamente. Vamos se concentrar agora, né, Medianeira? Pessoal que não conhece a TVCFM, bem-vindo à transmissão mais clubista do Paraná! Não tem a TV Inter, a TV Grêmio, a Fla, a Flu. Aqui é a TV CFM! Clube de Futsal Medianeira! Aqui, quando o time do nosso, o time CFM, quando faz gol, a gente grita, comemora, vibra junto com a torcida! Mas não tem como negar que quando o time adversário faz o gol, o gol é pra baixo, o gol é triste! É a TV CFM! Obrigado pelo comentário, viu? Mas, se você quiser, você pode também! Na transmissão do São Miguel, do meu amigo Cunhasque, um abraço pro Cunhasque! Tamo aí, compartilhando as imagens com o pessoal da rádio de lá! Gringo, pedalou, fez o break, tem que recomeçar! Sobe, bimbo! Vamos, Medianeira! E a batera faz a sua festa! E a baterinha faz a sua festa, em Medianeira! E agora ali, olha só, né, Zezo? Que imagem sensacional da torcida! Rapaz, essa sambadinha do Zezo aqui na cabine vai ficar só pra quem trabalha na TV CFM, na Zezo TV! Agora, ó! Parece sapucaí isso aqui, quase, carioca! Não, é, eu vou falar, Zezo, complicado! E a gente vê o pessoal ali com o chopinho na mão, né? Já vai lembrando o carnaval, bloquinho de rua! Mas, falando agora aqui do jogo, a gente viu o Andinho ali reclamando, sentindo um pouco! Tomara que não seja nada grave, porque também é um jogador que tá muito bem na partida de hoje! Agora, que jogão, Zezo? É muito bom quando as equipes honram as camisas e dão um espetáculo pra torcida e pra quem gosta do esporte! Que belo jogo de futsal das equipes de Medianeira e São Miguel! E a jogada, se eu não me engano, eu não tenho essa certeza, mas do tiro livre começou pela jogada do corredor do Carlinhos, tá? Deixa registrado aí! Robert, faz o breque! Gui Falcão, escorregou ali o bimbo! Não sei o que tá acontecendo com essa quadra, hein? Vários atletas escorregando aí! Cuidado! Esse comentário tá demais, viu? Olha o Jonathan Fonseca falou assim, ó! Eu nem torço pelo CFM, eu nem sou torcedor do CFM, mas eu gosto da transmissão por causa dessa resenha! Jonathan, bem-vindo, viu? Tamo junto, meu querido! A bola bateu em cima do Andinho Lateral pra equipe de São Miguel É, Zezio, o pessoal tá numa resenha aqui nesse chat, que fica até difícil de acompanhar tudo, da gente ler as mensagens e ir falando do jogo Agora, o Medianeira, Zezio, pra fechar realmente muito bem esse primeiro tempo, podia fazer um quinto gol, descer com 5x3 É, provavelmente vai ter bronca do professor Marlos, né? Ele sempre tem aquele jeito dele, um pouquinho mais estourado, mas que ele arrume as falhas que tiveram Porque o Medianeira, quando quis jogar, quando concentrou na partida, jogou muito bem e conseguiu fazer um placar de 3x0 Então isso deixa a gente acreditar que se ele se concentrar novamente e botar aquele... Meu amigo, até parei de falar! Que bonito, né? O giro foi bonito! Tirou onda aí, hein? Tirou onda no giro! Agora o chute! E quando é um chute assim, carioca? Eu tenho que falar aquela frase, né? Não, Robert! Não é assim! Carlinhos, manda a bola pra frente! O Diogo Mendes, eles mandam um abraço pro goleiro Gabriel, que está de aniversário! Aí, ó, abraço pra você! O Arthur falou a transmissão do San Miguel, tá... Isso não vou ler, não! Olha a equipe do Medianeira com Carlinhos! Lucas Santos defendeu com os pés! Bateu com a perna, que não é boa, mas tinha que ser cacanhota mesmo! Problema aí, viu? O Beto Tint falou bem assim, ó... Zezô, tem que parar de ser clubista e ser só medianeirense! KKKK! Resenha do pessoal aqui, viu? O Judilove falou, Zezô, ótima transmissão! Bom seria se vocês fizessem a transmissão do Campeonato Cearense também! Olha aí, ó... Ma... Maoshi, é só chamar, meu rei! Chame que a gente vai! Mas vou te contar, hein? Por que que a gente não vai não, hein? Pronto! Eu tô pronto! Não é assim que o povo fala? Eu tô pronto! Oxi! Aonde? Aonde? Bonito demais esse sotaque, essas diferenças culturas! Que tem Andinho! Fez o Black! Balançou o Andinho pra fora! O toque de letra! E é escanteio pra equipe... Não, não, não! Bola pro goleirão Lucas Santos! Ó, o Eric Dias falou bem assim, ó... Aqui é de São Miguel, mas... O pessoal aí, o comentarista, são resenhas demais! Cacau! Valeu, viu? A gente lê os comentários ruins, mas a gente lê os bons também, né, Carioca? Não tem problema, não! Bora, Bi! Os torcedor vem aí, bate na cabine! Tamo junto, Bi! Senti falta dele nos jogos aí, viu? Em vários, Zez, em vários! Pô, a gente vê o Bi pra ter aquela tranquilidade, né? O Bi é quase o mascote do Medianeira, né? Representa demais! Ah! 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 De novo! Zezu, parece que eu não sou um comentarista que não entende nada, né? O que a gente vê agora? Aquele comentário que eu fiz antes! A mudança! O goleirão Rafinha é no lugar do goleirão Pablo! Não significa que o Rafinha vai pegar todos os tiros livres, mas é uma das especialidades dele! Tem um pouco mais de chance de acontecer! O Rafinha é muito grande! Vai pegar! Vai pegar! E ele... Cara, eu sou suspeito pra falar do Rafinha, porque eu sou um dos mais fãs do Rafinha! Vai pegar! É o nosso São Rafael, né? Então que ele faça mais um de seus milagres aqui hoje, Pra gente continuar ainda mais a ser fã desse cara que é sensacional e joga muito! Rafá! Tamo com você! Pega mais um aí pra gente ficar tranquilo! De Falcão contra Rafinha! Rafinha! São Rafinha! São Rafinha! São Rafinha! El Profeta! O Profeta Carioca tá em dia! Não sei se é profeta! Não sei se é o gênio da lâmpada! Se é... Sei lá o que eu posso falar, mas você acerta tudo, Carioca! Ah, Zeus, também o Rafinha deixa a nossa vida fácil demais, né? Ele joga muito, cara! Ele joga muito! E o Rafinha tá ficando igual vinho, né? Com os anos passando ele tá ficando só melhor e melhor! É... A gente sabe a confiança que ele passa pra torcida, pra gente que trabalha com o time, pra comissão técnica, pro staff, pra todo mundo! É um dos melhores goleiros que o Paraná tem, porque ele joga demais, cara! Ele é um goleirão... Vamos, Medianeira, cara! Que jogo! Tá fazendo muito por merecer! Agora foi a vez do Pablo! Não vamos dar esse mole! Olha o detalhe aí na quadra, os dois conversando! Olha o comentário de um torcedor do São Miguel, ó! O narrador é bom! Pena que é! De Medianeira! Não dá pra acertar em tudo, né? Às vezes, fala pra ele! É, não dá, né? Ser perfeito em tudo... Não vai dar certo! Mais de 500 pessoas ligadinhas com a gente! No YouTube, Facebook... Já deixa esse like aí, viu? É tão pouco like, gente! É tanta gente e tão pouco like! Dá essa moral aí, se você tá acompanhando a live! Tá curtindo a transmissão! E não só por isso! É um grande jogo! Grande espetáculo aqui em Medianeira! Gringo! Briga ali por ela! Faltou agora pro Gringo! Assistir aqueles vídeos do Marcelo no treino do Real Madrid, né? Às vezes, aquele domínio diferenciado! Mas o Medianeira segue tentando, segue pressionando! Faltam 23 segundos pra acabar o jogo! E o Jonathan aqui falando, né? Do goleirão, né? Mas quem peidou na farofa foi o batedor do São Miguel, né? Viu o goleirão Rafinha ali? São Rafael, a parede medianeirense, falou... Opa! Hoje não dá pra mim, não! Agora! É de gilete lá! Ah, se vai receber agora? O time medianeirense apertando! Saiu! Andinho! É 3 pra 2! Olha a chance! Dedê! Chegou Lucas na cobertura! 5 segundos, Carioca! Vai acabar o primeiro... Acaba o primeiro tempo! É isso aí, Medianeira! Que jogo emocionante, eletrizante! Eu tô aqui pingando na cabine de suor, porque foi um primeiro tempo muito elétrico! A gente vai pra um rápido intervalo, 4x3, Medianeira, TVC-FM, Zezo TV Esporte, aqui é de torcedor pra torcedor! Por esses momentos, é que somos Friela! Desde o começo, investimos alegria nos detalhes! O sorriso é a essência do que fomentamos! Enquanto alguns pensam em produção, nós focamos na verdadeira riqueza! De uma família até a outra! Pode ter sido até uma surpresa pra você, mas você entrou, a gente comentando, junto com o Thiago Carioca, como que você entrou bem no jogo, participativo, deu primeiro uma assistência, depois você deu gol! Cara, parabéns! A gente tava esperando muito pra esse momento seu aqui no Medianeira! Boa noite, Zezo! Boa noite a todos, né? Primeiramente, quero agradecer a Deus pela bela partida que eu tô fazendo e também agradecer meus companheiros de trabalho! Foi até uma surpresa pra mim mesmo entrar como titular, mas também é fruto de todo o trabalho, né? A gente vem trabalhando forte, trabalhando firme e melhorar cada vez mais e agora voltar no segundo tempo melhor ainda, né? Se Deus quiser fazer um belo segundo tempo de novo e sair daqui vitorioso, né? E é muito importante pra gente e pro torcedor! Parabéns pela vitória! Bom jogo, tá? Tem segundo tempo ainda pela frente! Quero acompanhar, chamar aqui, pra gente bater uma resenha com os torcedores mirim! Por quê? Porque os torcedores mirim são responsáveis por toda a festa que acontece aqui! Então, tem esse aqui, ó! Ó, vamos aparecer ao vivo aqui na TV, CFM? Eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando desse jogo aí até agora? Muito bom! Ah, é? E outra coisa que eu quero pedir pra você, quanto que você acha que vai dar o placar desse jogo? Eu acho que vai dar... Tá 4x3 agora, né? Agora eu acho que vai dar 6x4! 6x4? Acho que vai ser 6x2! 6x3! Ah, 6x3 dá! Eles estão com 3! Que legal, né? Isso é o bacana! Os torcedores mirim, a gente participar aqui, essa festa, por causa dessas garotadas que os papais vêm junto e incentivam o esporte medianeirense! A gente vai pro intervalo comercial, mas a gente já volta! Aqui é TV, CFM, cê sabe? TV, CFM? Sim! Acompanham, né? Vamos pro intervalo? Vai ganhar? Vai dar quanto? Primeiro de janeiro vai ganhar de 8 a 3! É empolgação total, viu? Daqui a pouco a gente tá de volta! TV, CFM, de torcedor pra torcedor! Por esses momentos, é que somos Friela! Desde o começo, investimos alegria nos detalhes! O sorriso é a essência do que fomentamos! Enquanto alguns pensam em produção, nós focamos na verdadeira riqueza! De uma família a outra, e a outra! Fazemos tudo com amor, porque sabemos que o delicioso sabor é só uma desculpa pra gente se reunir! Família é Friela! Família é Friela! Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando! Aqui no Cicrede, não é só dinheiro! É tempo com quem contar, é confiar, é realizar! De jeito maneira, não é só dinheiro! É tempo com quem contar, é inteiro parceiro! Eu sou o Cicrede, ponto o Brasil inteiro! Não é só dinheiro, é tempo com quem contar, é confiar, é realizar! Abra sua conta no Cicrede! Olha só, fim do primeiro tempo, por enquanto o Medianeira ganhando de 4 a 3, você aqui no arquibancado, o pênalti torcedor desse clássico até então? Um jogo muito disputado, o Medianeira deu uma desligada ali na metade do tempo, mas eu acho que dá pra ganhar sim, o São Miguel não tá tão forte como eu imaginava, e o Medianeira tá com o time bem entrosado, e com a entrada do Leandinho, agora que começou, o Leandinho faz muita diferença, e agora ele vai, esse ano vai ser dele! E a arbitragem nesse jogo? Era uma nota de 1 a 10 aí, porque a gente fala muito de arbitragem no jogo de hoje até então! Como que a gente pode falar dessa arbitragem? Ah, uma nota 6! 6? Nem na média? Não, não! Muito abaixo da média, totalmente desequilibrada, sem comunicação, não tá sendo decisivo, e lances dá, lances não dá, então como sempre, deixa muito a desejar! É, opinião do torcedor né? A gente também lá questionou muito essa arbitragem, mas por enquanto, não vamos reclamar tanto porque o placar tá favorável pra gente né? É isso aí, vamos! Uh, Medianeira! Bora! Carioca! Tô com você aí em cima, já aproveita Carioca! Mostra os gols medianeirense ó, 4 a 3, foram 7 gols, Medianeira abriu 3 a 0, empatou, depois Medianeira voltou à frente, é emoção que não vai faltar! Tô com você aí Carioca! É isso aí torcedor medianeirense, então vamos acompanhar né? Já que o chefe falou, vamos soltar! Vamos acompanhar os gols dessa partida sensacional entre o Medianeira e o São Miguel, 4 a 3 pro Medianeira, um jogo com algumas alternanças, horas o Medianeira jogando muito bem, abrindo 3 a 0, primeiro gol foi dele, Pombo, uma belíssima jogada do Dedê que tocou pro Hermano, que tocou pro Pombo que fez um belíssimo gol, depois o gol do Hermano que a gente aqui da TVCFM elegeu como o craque do Medianeira, depois o Gui Falcão se eu não me engano fez o gol do São Miguel, aí o gol do Andinho, depois o gol originado por uma saída do goleirão Pablo que foi do Petit, 3 a 2 nesse momento, depois o outro gol numa bela jogada do São Miguel com o Ala, 3 a 3, e no finalzinho ali o Felipe Juan também num tiro livre fez o 4 a 3 pro Medianeira, tá um jogão, a gente vai pra um rápido intervalo, já já estamos de volta aqui, é TVCFM e é de torcedor pra torcedor. Por esses momentos é que somos Friela, desde o começo investimos alegria nos detalhes, o sorriso é a essência do que fomentamos, enquanto alguns pensam em produção, nós focamos na verdadeira riqueza, de uma família a outra e a outra, fazemos tudo com amor, porque sabemos que o delicioso sabor é só uma desculpa pra gente se reunir, família é Friela. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando, aqui no Cicred não é só dinheiro, é ter com quem comprar, é confiar, realizar, de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter o parceiro, eu sou o Cicred no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem comprar. Abra sua conta no Cicred. Estamos de volta, torcedor medianerense. Torcedor do São Miguel, que jogo! Eu tô ainda aqui recuperando fôlego, foi tempo ali da gente tomar uma água, dar uma resenhada aqui também sobre tudo que aconteceu nesse primeiro tempo. Os jogadores já estão voltando, primeiro ali o pessoal do banco de reserva, já já os titulares, a gente vê o goleirão Rafinha ali fazendo o aquecimento dele. O jogo foi um jogo muito pegado. O Medianeira, na minha opinião, foi um pouquinho melhor sim, e agora eu falo sem clubismo, acho que quem assistiu o jogo pode ver isso também. O São Miguel demorou um pouco a sair pro jogo. Talvez por isso o Medianeira tenha conseguido fazer um placar um pouquinho grande antes do São Miguel fazer o primeiro gol. Então, o Medianeira sentiu quando tomou o primeiro gol, o São Miguel cresceu muito. Era o que eu falava, a gente tem que aproveitar enquanto o São Miguel não tá jogando, porque é uma equipe muito boa e a hora que eles decidirem jogar vão dar trabalho. E a hora que decidiram jogar não foi diferente. Jogaram, jogaram muito bem, deram trabalho, empataram o jogo, mas aí o Medianeira voltou com aquele ímpeto, com aquela vontade, aquela disposição. Felipe Juan, no tiro livre, converteu. Eu já tô aqui quase perdendo a voz, é muita resenha, mas a gente também torce. De vez em quando abro aqui um pouquinho a cabine, tenho aquele momento bem torcedor também, porque eu gosto, cresci em arquibancada, sinto falta, mas é muito bacana. E falando em torcida, o Zezo já tá ali prontinho, prontinho, pra mais uma entrevista com a galera. Vou passar a bola aí pra você, Zezo. Olha só, tô ao vivo com um cara que é resenha no esporte. A camisa do São Miguel do Iguaçu que eu tenho foi ele que me deu. Falei, não, vou ter que resenhar com ele. Vou falar um pouquinho do jogo. Clássico, jogo nervoso, jogo pegado, mas por enquanto 4x3 do Medianeira. Que jogão, né? Porque o público quer ver espetáculo, né? Maravilha o jogão. Esperamos que vença o melhor, né? Eu, como torcedor do São Miguel, também torço pro Medianeira, tem bastante amigo aqui, entendeu? E eu espero que termine bem assim, né? E que vença o melhor. Lógico, clássico é clássico, mas a gente sabe que fora das quadras essa resenha, essa amizade que o esporte permite a gente viver, a gente tem que apreciar. E você é um amigo que o esporte me deu, muito bom ter você aqui e seja sempre bem-vindo em Medianeira, viu? Muito obrigado. Vocês também lá em São Miguel, sempre chegar lá vai ser bem-vindo. E eu lembrei da camisa hoje que eu te dei. Eu fui embora sem camisa, tava frio. Verdade. Mas foi bom. Ó, amizade, através de uma camisa, eu fiz uma amizade, né? Que bacana, né? Que bacana. Agora eu lembrei mesmo, você tirou a camisa, me deu, foi embora sem camisa pra casa, um dia que tava frio ainda, né? Aí o meu enteado deu a dele pro outro companheiro teu. Nós dois dois pra cá sem camisa. Mas valeu a pena. Ó a amizade. Que legal, show de bola. Tamo junto, tá? Vamos voltar agora lá pro Carioca. O jogo vai começar, o time já está na quadra. Medianeira, por enquanto, vencendo de 4 a 3. Mas tem todo o segundo tempo aí, viu? Vamos entrar ao vivo aí, Carioca. É isso aí, torcedor. Que bacana, né? Quando eu falo que aqui é diferenciado, é diferenciado mesmo. Entrevista com a galera no meio do jogo. Aí a gente deixa um pouquinho o clubismo de lado nessas horas também. Mas que bacana essa interação da TVC-FM, da Zezo Esporte TV com o nosso torcedor também. Que é por causa de vocês também que a gente consegue fazer esse trabalho tão legal, né? Vocês que com tanto carinho, sempre ajudando a gente fazer o nosso trabalho e chegar mais longe. Pessoal, falando nisso, pessoal que ainda não se inscreveu no canal, dá aquela moral. Se inscreve aí. Isso pra gente é muito importante. Também deixa um like na nossa transmissão. Quem tá vendo o jogo aí, tira uma foto da TV, tira uma foto do computador, tira uma foto ou um print do celular. Posta aí no Instagram, marca a gente, marca a TV, marca o time. Porque isso faz o nosso trabalho também ir cada vez mais longe e com mais qualidade até vocês. E a gente vê ali a bola já tá no centro pra começar. Tá rolando pra esse segundo... Não tá rolando não. Era fake news só pra ver se vocês estavam atentos. Agora sim. Tá rolando. Segundo tempo. Medianeira e São Miguel. São Miguel e Medianeira. Toda sorte pra vocês, Medianeira. Que essa vitória venha porque vocês estão merecendo demais. A bola rola os últimos 20 minutos. Medianeira 4, São Miguel por enquanto 3. O técnico Marlos começando o time de uma forma parecida como começou o primeiro tempo. Só... Hermano, Tuiu. Recomeça só o Andinho, né? Começou o bimbo primeiramente. Agora Andinho, Felipe Juan. Tentou o passe no meio ainda, Andinho. Felipe Juan voltou pro Andinho. Andinho pisa na bola, faz o break, voltou pro Felipe. Tuiu, de costas pro gol, assim como ele sabe jogar. Andinho, volta pro Hermano. Hermano pisando na bola. Recomeçando o jogo. Felipe. Tuiu, foi pra perna dele. O chute foi travado, é escanteio pro Medianeira. O Jonathan Fonseca falou aqui, eu não consigo marcar o Medianeira no Instagram. O ADM me bloqueou, rapaz. Depois conta mais dessa resenha. Se tiver o print dessa conversa aí, manda pra gente aí depois no privado que eu quero entender melhor essa história. A bola saiu. Marca a TV se é firme então aí, pô. O Flávio Melo fala às vezes, o meu cunhado mora na Irlanda. E lá é quatro horas de adiantado, ele me disse que terminou sete a cinco pra Medianeira. Gostei desse, viu? O pessoal é resenha, né? O Lucas tá aí. Indo com a bola. Mandar um abraço pra ele também, Zezo. Muito resenha, gente boa. Sofre muito porque é tricolor, meu amigo Caio Felipe. Tamo junto, irmão. Meu cria lá do RJ. O Arthur Freitas. O Zezo é clubista mesmo. Não tem problema. Tuiu faz o breque, tá de costas pro gol. Opa! E agora, Catiúsa? Ô, Catiúsa. Me ajuda aí, né, Catiúsa? Felipe. Vamos, Medianeira. Andinho, voltou pra Felipe. Ô, Zezo, manda esse tal de seu posso chamar de juiz, né? Porque noção não tem. Manda um abraço pra você e pro Carioca. O jogo agora começa... Numa velocidade... Não tão forte como terminou o primeiro tempo. Jogo um pouquinho mais parado, um pouquinho mais travado. É o que nesse momento acaba favorecendo o Medianeira, né, Zezo? Que tá com a vantagem no placar. Só que, como eu sempre falo, não pode se acomodar com o placar em vantagem. Pode controlar o jogo? Sim. Mas de uma forma ofensiva. Girando o jogo. Criando alternativas. Como agora com o goleirão Pablo. Muito bem. Andinho, vai pra cobrança de escanteio. Sobrou pro Felipe! Andinho, vai pra cobrança de escanteio. Agora a bola é da equipe do San Miguel. Lateral já cobrado. Capitão Lucas tá ali com ela. Gui Falcão pisa na bola. Tentou o passe nas costas. Mas não entendeu isso dela à torre. Agora o Medianeira saindo de goleiro linha. Andinho organizando ali atrás. Faz a graça dele. Vamos prestar atenção na cobertura do goleiro só, tá, Medianeira? Vamos prestar atenção. Agora o Andinho fala, volta, 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 volta. A importância do Andinho pro elenco medianeirense, né Carioca? Felipe Juan. Tuiu. Andinho tentou o passe. A bola bateu em cima do Lucas. A bola saiu. Bola a favor da equipe medianeira. Ainda com a posse de bola. E Andinho dando as coordenadas do jogo até então, Carioca. Como o maestro, né Jesus? Ele tá vindo ali de trás da quadra. Regendo o time e organizando de uma forma muito bacana. A falta já tava prometida, né? Os dois ali estavam se estranhando. Trocando farpinhas no jogo. Mas realmente foi falta do Tuiu. É o que eu falo, não dá pra ir caindo na pilha, né? Então medianeira tem que concentrar e fazer o jogo dele. É, e o Rafael tá aqui falando. Já que o jogo do Grêmio tá ruim, só o medianeira pra salvar a noite. Rapaz, Grêmio, Libertadores, sabe o que eu lembro sempre, Zezo? Aquele 5x0. É... Aquele 5x0 do Flamengo no Grêmio. Olha lá ele, Aline de Cristo brincando assim. Olha lá ele, tá com o Carioca em cima. A quinta série tá reinando aqui, viu? Não sou eu que tô puxando, Carioca. Pô, eu sei nem o que eu falo depois de uma dessas, né? Mas... Não liberem a quinta série surpresa em nós, né, Zezo? Não liberem. Rouba a bola, equipe medianeirense. Mais uma... Falta cobrada! Vamos se ligar, medianeira! O time deles foi na malandragem, cobrou rápido! A falta! E agora o Andinho vai lá, segura a bola, conversa. E eu falo, né, Zezo? Os caras que não são acostumados a ganhar títulos, é complicado, né? O Caio tá aqui falando, lembra do Flu campeão do ano passado da Recopa e da Libertadores, esse ano da Recopa. Paz, o que eu lembro do Fluminense esse ano, ele apoiando pro Flamengo quase em todos os confrontos, né, Zezo? Mas o Zezo não quer falar de estadual hoje, então vou mudar esse assunto, né, Daniel? Vou começar a deixar o microfone com você aí, Daniel. É melhor não, com a fase aí do Cruzeiro contra o Atlético, é melhor não. Família do Hermano, tá ligadinho aqui com a gente, um abraço pra vocês. Ô Rafael, já que o Grêmio tá ruim, é só o Medianeira pra salvar a noite, é por enquanto, né? Vamos torcer pra que fique assim, porque é muito jogo ainda pela frente, muita coisa ainda pra acontecer. É futsal, né? É futsal, né? Futsal é malandro demais muitas vezes, viu? Não fala isso, Rubens, não fala isso. Aí é muita maldade. Eu nem quis entrar nesse mérito aí. É um bom pequeno time, é um bom pequeno time. Olha, o passe por cima, a bola saiu. Já tem mudança preparada aí no São Miguel, Zezo? Um quarteto novo aí, prontinho. É, é, pra entrar. Tô vendo ali, é, o camisa número 15, o Léo Oliveira, chamei atenção, muito bom jogador. Camisa número 9, um pivô Cadu, muito bom jogador também. Camisa 22, o Léo Fernandes. E o camisa de número 7, o Peruso, o Jean Peruso. Tá aí o detalhe pra você. O Pablo tentou o chute de longe, a bola bateu no peito do Lucas. Andinho, Tuiu, tá de costas pro gol, mas o Lucas até então tá... Entendeu certinho o jogo do Tuiu já, Carioca. O Tuiu recebe, ele não deixa o Tuiu dominar a bola pra girar. Hermano, tá brigando por ela. É agora, Catiúsa. É agora, Catiúsa. O que que vai rolar aí? A Catiúsa, pro pessoal que não conhece, eu não sei se esse ano ela ainda é árbitra FIFA. Talvez... Eu acho que não, porque já deve ter estourado a idade. Mas ano passado era árbitra FIFA, ou seja... Pessoal que, às vezes, não conhece, pode estar desenhando... Mas a Catiúsa é uma mulher capacitada demais na arbitragem. Não sei hoje, não sei hoje. É, eu ia falar que se dependesse de hoje, ela não seria mais uma árbitra FIFA. Mas, brincadeiras à parte, é... Arbitragem é no âmbito geral, né, César? No futebol, no futsal. Tá bem complicado, né? A gente torce pra que um dia isso melhore. E que, realmente, o árbitro esteja ali só pra manter a ordem do jogo. Que nem apareça muito e não seja muito falado, a não ser que pra ser elogiado pela bela atuação. Mas, enquanto essa utopia não se realiza, a gente não consegue vencer isso. Vamos seguir com o jogo aqui. Falta pro Medianeira. Podia sair um gol, né? Aquele golzinho pra dar uma tranquilidade. Agora a Catiussa tá ali no banco, resenhando com o Tuiu. Com a comissão aí da equipe do San Miguel. E tem cobrança de falta. E parece que vai sobrar pro Felipe pro chute, hein? Eu acho que é o Felipe que vai pro chute. Foi o Bimbo, de canhota! Passou perto e o Bimbo não pegou em cheio ainda na bola. Olha a chance e deu o San Miguel na trave! Contra-ataque medianeirense. Tuiu! Foi trombando, foi trombando. A bola saiu. Lateral pra equipe do Medianeiro. E o Tuiu... É um... É um trator! Vai atropelando todo mundo, né, Carioca? É igual um caminhão desgovernado, né? Sem freio. Vai pra dentro mesmo. Tuiu tá ali. Querendo saber de nada. Lá ele. Agora... E olha a bola aí com o Tuiu de novo. Já recomeçou a equipe do San Miguel do Iguaçu. Vai pisando na bola. Chegou bem. Entrando... Pela primeira vez, né? Lucas enquadra. Deixou. Pombo. Na frente. Olha a chance! Era a chance do Lucas ali. Mas o Medianeiro ainda tá com a bola. Lucas. Andinho. Lucas. Andinho. Carlinhos. Recomeça com Andinho. Andinho tentou achar ali o Lucas. O passe era bom, mas fez bem a leitura de jogo. Lucas Santos. Manda pra frente. Andinho de qualquer forma. Tira do jeito que dá. E a torcida gosta. Saiu Andinho entrando. Dedê, Carioca. Interessante a mexida, Zezo. Porque o Andinho tava muito bem no jogo. Deve ter sentido um cansaço. É normal. Mas o Dedê também fez um excelente primeiro tempo. Criando boas jogadas. Eu até brinquei. Falei que tava jogando igual o Modric. Porque tava com muita clareza nos passes. E criando muito espaço na quadra. É... Pra servir os companheiros melhores posicionados. Então... O Dedê é um cara que... Eu particularmente tô... Tô gostando muito do futsal dele apresentado aqui no Medianeira. Hoje o Cadu Lobato tá de aniversário, hein? Se não me falha a memória... Hoje ele tá no Joaçaba. Jogou no Cad. Passou pelas quadras medianeirenses também. Tá ali o goleirão Pablo. Tentou... Dali! Rapaz! Te endereço a bola, Carioca! Te endereço sim, Zezo. Bem o goleirão Pablo, né? O que a gente fala. Foi uma infelicidade naquele lance que ele tentou o chute. O Medianeira sofreu o gol. Porque ele leva muito mais perigo do que sofre perigo com essas investidas que ele dá no ataque. Olha a equipe do Sam Miguel trocando passes. Tem que fechar! Ainda bem que o passe foi nas costas, hein, Carioca. Subiu com perigo agora o Amarelinho do Oeste. Amarelinho do Oeste pra você que é íntimo. Pra mim é o Sam Miguel do Iguaçu. Eu ia falar isso aí agora, Zezo. Eu conheço como aqueles caras lá. Os vizinhos. Brincadeira à parte, resenha demais. Claro, todo respeito pela equipe vizinha. Ah, não. Aí é perigo. Ainda bem que o... Ih, rapaz. Eu escutei daqui a pancada que o atleta do Sam Miguel deu na mureta aí, hein. E o Lucas já olha pra ele. Vai trocar ou tá bem? Vai trocar ou tá bem? Olha lá, olha lá. Mas parece meio desnorteado ali o jogador do Sam Miguel. Eu escutei daqui o barulho. Foi forte a pancada. Foi forte. Torcer pra que nada demais tenha acontecido com o atleta do Sam Miguel. A gente brinca, zoa, mas sempre prezando pela integridade física dos atletas, né. É isso que é o mais importante do jogo, do esporte, de todo... De todos esses elementos que envolvem um grande clássico como esse. Carlinhos. Já mandou ligando. Olha, tem que corrigir. Pombo. Chegou bem na cobertura. Fazendo ali o break. Ih, rapaz. Perdemos a bola. É três contra dois. É três contra dois. Vai, Carlinhos. Acelera o passe. Carlinhos. É o detalhe, Carioca. É o detalhe, Carioca. Se ele domina essa bola, ele ia levar muito perigo, né, Zezo? Mas é isso aí, Carlinhos. Abaixa a cabeça não. Vambora. Tu joga bem, cara. Dá pra recuperar. Vamos em busca aí desse melhor futsal, porque o Medianeira tá bem. Mas tá faltando aquele golzinho, né, Zezo? Tá faltando aquele golzinho do Medianeira no segundo tempo. O pessoal de Santa Helena ligadinho com a gente. Abraço pra vocês aí, viu? Robert. Bom pivô, Robert, né, Carioca? Protege bem a bola, gira bem. O pessoal de Santa Helena, ó. Tem Medianeira e Santa Helena pela Copa União. Jogaço, hein? Jogaço! Outro clássico regional. Que bolão do Carlinhos! Fez o breque. Tem que apertar. Tentou sair jogando, a bola saiu. Cara, que bolão e que belo domínio do Lucas ali também, né, Zezo? Bela jogada. O Lucas que entrou bem. Pombo de costas pro gol. Lateral pra equipe do Medianeira. Lucas. Dedê. Rapaz, deu um toquinho por cima ali o Pombo, mas o juizão falou que não foi nada não. Segue o jogo, Pombo. Lucas. O Lucas do Medianeira enquadra e o Lucas do San Miguel, tá, torcedor? Tem o Lucas número 2. E o Lucas, se eu não me engano, acho que é 77. Isso mesmo, 77. O Lucas Ceará. Vamos chamar de Lucas, né? Ele falou, Zezo, chama só de Lucas. Tem uns 30 cearenses no elenco medianeirense. Que passe perigoso agora, hein, carioca? Eu até parei de respirar aqui, Zezo. Fiquei tenso. Chegou. Dedê. Bonito. Balançou, Dedê! Mais uma vez, Carlinhos! Boa subida medianeirense! Dedê dominou no peito, deu um toquinho por cima. Chutou. Lucas Santos no rebote, Carlinhos! Lucas Santos de novo! Tive a impressão de escanteio, hein? Tive a impressão que o Lucas Santos fez duas defesas seguidas. O técnico Douglinhas, o preparador físico Valduca, o fisioterapeuta Oala Erso, o supervisor caverna. Deixar aí registrado, também, o pessoal da comissão técnica, do banco aí, do San Miguel do Iguaçu. Cara, que jogo bom, né, Zezo? Que jogo bom! É um daqueles jogos que se tivesse mais um tempo a gente estava aqui trabalhando, né? Porque é uma partida boa, cara. As duas equipes jogando bem demais. As duas equipes disputando o jogo na bola. Tá muito bom! Carlinhos! Olha o chute, rapaz! Que pedrada na cabeça do Pombo, hein? Lucas! Boa jogada do Lucas! Volta! Isso, Pombo! Carlinhos! Vamos ficar com essa bola, Medianeira! Dedê! Vai pro x1, Dedê! Vai pro x1! Fez o elástico ali, mas escorregou a quadra um pouquinho lisa. Ou tropeçou no elástico também, né, Carioca? Pode ser também! Carlinhos, Pombo! Tá difícil, recomeça! E o Robert tá com alguma coisa na boca aí, Carioca? É, ele tá ali acho que com algodão, Zezo. Não sei se tá com algum problema no dente, na boca ou o que que é. Se é alguma superstição que ele tem também, né? Às vezes o jogador tem algum toque, algum tique. Vai saber! Boa jogada do Medianeira! Boa escorada do Pombo, mas a bola adiantou um pouquinho demais! Ali, no Lucas Ceará! Carlinhos fez boa leitura de jogo! Carlinhos tá ganhando todas na antecipação! Só o passe parece que tá indo um pouquinho à frente do atleta Medianeirense! É detalhe, Carioca! Mas vamos acertar esse detalhe! Pra quem sabe a gente conseguir fazer o quinto gol! Dar uma... Né? Dar aquela tranquilizada no placar! Tem muito tempo, Carioca! É metade do primeiro tempo recém! Vamos chegar! E tá bom, Zezo! A gente vinha falando, chamando atenção pra isso! O jogo tá muito bom! E nesse segundo tempo, realmente, é! O Carlinhos tá crescendo, tá jogando muito bem! Tá até fazendo por merecer um gol já! Tá chutando, tá criando, tá aparecendo com bons passes! Começou errando, mas agora muito bem no jogo! Carlinhos, camisa número 8 do Medianeira! Ó o pessoal aqui ó! Tem cruzeirense na live, hein! Falou o Brojato! Vamos acompanhar o CFM! Porque o nosso cruzeiro, né Zezo? É! Nosso cruzeiro não deu não, né? As partes! Acontece! Técnico competente do cruzeiro! Ainda bem que mandaram embora! Olha só que comentário legal! Zezo, abração pra você, Carioca! Meu conterrano! Eu sou lá de São Gonçalo! Conhece? O Roberto falou boa noite! Aqui de Missal acompanhando Medianeira! E o Rodrigo! Eu parei de assistir LNF Pra acompanhar esse jogo que tá mais emocionante! Ah é! Agora o Lucas deixou a bola passar! A torcida dá aquela vaia! Não só conheço São Gonçalo Como eu tenho primos que moram lá em Niterói! Um abraço aí pro pessoal de São Gonçalo! Um abraço aí pro meu amigo conterrano, né? Galera do RJ, mexe com meu coração! Eu sou apaixonado demais na minha cidade! Melhor lugar do mundo! Opa! Toque de mão ali! Olha o Medianeira com o DD! Pombo! Mais uma vez Carlinhos! E o toque de mão aí professor! E o toque de mão aí! Replay! 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 Tá aí! Pombo domina no peito! E agora? Ih rapaz! Foi um toque no braço aí viu! Na parte de cima! Ô Carioca! Porra! 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 Caralho! Como é a rola aí? Ah! É ridículo né Zezo? Porque a gente tenta elogiar, mas a arbitragem é um negócio que, cara, não tem como velho! Meu Deus! É porque assim, não foi pouco mão! Não! Ela pega na metade do braço, cara! É quase o cotovelo ali a altura daquilo! Meu Deus! Que lance duvidoso! E agora a Catiussa relatando uma garrafa que foi jogada! O Adolfo! Só tá faltando o gol do Carlinhos! Ô Adolfo! Vamos torcer agora! Quase! Quase! Carioca! Muitas chances! Mais uma vez um jogo de muitas chances! E o Medianeira não converte em gol! Não dá pro professor Marlos sair lá do banco e finalizar uma bola, poxa! Eu acho, Zezo, que assim, a gente tem que saber separar as coisas! Tá tendo muito erro da arbitragem, tá! Mas esse detalhe que você fala é um detalhe muito importante! Até que eu já tinha falado no primeiro tempo! É ter a maldade de saber jogar competições grandes, importantes! A gente não pode perder tantos e tantos gols! Porque lá na frente pode fazer falta! Ainda mais num clássico, num jogo difícil, pegado contra uma equipe muito boa como a de São Miguel! Tem que saber matar, Zezo! Tem que ter mais maldade pra matar o jogo! Tá faltando ainda um pouco isso pro Medianeira! Mas a gente acredita que vai ser alinhado e ajustado ao longo do ano! Pessoal de Portugal assistindo a gente! Um grande abraço pra vocês aí de Portugal! Estou muito feliz de ter vocês aqui com a gente! Como que fala o português, cara? Português de Portugal! Português de Portugal! Português de Portugal! Umas aulas aí com o Abel Ferreira! Para... Os jogadores, os players de Medianeira precisam acertar melhor a baliza! É assim mais ou menos? Mais ou menos! Mais ou menos! Mais ou menos! Eu acho que os jogadores de Medianeira precisam trabalhar melhor a bola para vencer o guarda-rede de São Miguel! Mas... Uma partida muito interessante! Muito interessante! E acredito na vitória do Medianeira! Acredito! Saudades, Jorge Jesus! Meu Deus do céu! Ô meu coração! A transmissão está show demais! Mais arbitragem! Mais arbitragem! Lucas Santos! Mandou para frente! Toque de cabeça! A bola saiu! Rodrigo Durão no Facebook! Vamos na Medianeira! Ana Cola! Vamos na Medianeira! Vamos CFM! Michel! Ligadinho aqui com a gente! Bola foi para o Lucas Ceará! Vai levando! Fez o break! Vai Lucas! Vai levando! Se ninguém segura! Vai levando! Ficou difícil! Robert! No travessão! Medianeira teve mais sorte que juízo carioca! É Jesus! Eu não vou... Na verdade eu não vou falar! É sorte de campeão cara! Que sorte hein! Joguei lá em cima agora hein! Joguei lá em cima! Primeira rodada e falando de campeão! É isso aí! É clubista mesmo! Se não for na emoção a gente nem sai de casa né Zezo! Agora brincadeiras a parte cara! Que jogão! Tá muito bom cara! Que jogo bom! De assistir! Se todos os jogos de futsal fossem assim né Zezo! Cara! Que jogo! Agora o nosso rodoboy enquadra! Vamos ver a passada desse rodoboy! Vamos ver se tem passada de atleta! A gente zoa né Carioca! A gente zoa né Carioca! Porque... Os rodoboy tiram onda quando... Olha lá! Olha a passada de atleta! Olha lá! Olha lá! A corridinha dele já! Olha lá! É atleta! Certeza! É atleta! Jogador! É jogador! É jogador! É jogador isso daí! A Débora Fontana! Lê esse comentário aí Carioca! Esse foi demais viu! Eles são narradores, comentaristas, bilíngues, cantores! Não esqueceu de nada Débora! Não esqueceu! É isso aí! Clubistas! Não! Clubistas! Eu pelo menos não sou! Eu sou realista! Diferente! Se tem time melhor no futsal que o Medianeira, por favor me apresentem! Pois eu desconheço! Tá de costas! O Robert! Gringo tá ali! A equipe do Medianeira agora segurando porque marcação! O chute foi na direção do gol! Pabllo mandou pra escanteio! E já vai cobrar o escanteio lá viu! O Guil Falcão tá na bola! Escanteio cobrado! Pabllo segura Pombo! Bimbo né! É tão parecido fisicamente os dois correndo! São magro, altos, tem passadas largas! O passe esticado! Perigoso viu! Não dá pra deixar o Robert virar não! Tem qualidade! Agora... Tirou de qualquer maneira! Torcedor de San Miguel! A bola deve tá chegando aí viu! Andinho! Lateral pra equipe Medianeirense! Andinho cobrou! Felipe Juan! Andinho! Gringo! Faz o break Gringo! Recomeça com o Andinho! Gringo! Gringo! Tá ali! Dela torre! Chegou! Andinho! Cortando! Não quis saber de brincadeira! É o 10 né! O 10 de Falcão! Olha a chance! Sobrou ali pro Lucas! Tem que fechar o espaço! Fecha o espaço bimbo! Não deixa pro chute! Vamos segurar! Tem muito tempo ainda! Muito jogo pela frente! É apenas um pouquinho mais! De 7 minutos pro jogo terminar! E essa batida do ginásio hein! E essa batida do ginásio! Essa puca aí medianeirense! Sincronizado né carioca! Sincronizadinha essa banda aí! E agora carioca? O que que aconteceu aí que eu não vi? Cara Jesus eu... Eu não vou falar pro processo não chegar A vontade, cara Que incompetente ser humano Como árbitro é esse juiz Tentar falar até bonito pra ver se parece uma filosofada E passa batido Mas ele pra ser ruim tem que melhorar muito, cara Meu Deus do céu, hoje ele tá mal demais Quase 600 pessoas ligadinho com a gente Tanto no YouTube como no Facebook Ô pessoal, deixa o seu like aí na transmissão Você tá acompanhando esse jogão aí na sua casa Você não sai da transmissão Não quebra o dedo, pelo contrário Ajuda também o futsal paranaense a ser cada vez mais falado O Medianeira tá precisando de um golzinho pra acalmar os ânimos, hein Vamos pra cima, Felipe Juan Ficou difícil, ali é bom, viu Bom atleta o Gui Falcão Ele tá com a bola Olha o chute cruzado Talvez se fosse só Falcão no nome faria esse gol Mas como tem Guilherme A bola foi pra fora Zezo, que jogo, cara O jogo tá muito aberto Tá uma partida muito boa, mas tá perigosa Medianeira tem que começar talvez a dar uma acalmada nesse... Olha o Medianeira A câmera lá A câmera lá A câmera lá Porra Gol Medianeirense Medianeirense Pimbo 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 Marco quinto com Medianeirense O passe do Felipe Juan Pimbo Que é gol do Bimbo 5x3 Medianeira Tá voando Olha lá Ele, Carioca Sentiu a bimbada Olha a equipe do San Miguel Tentando sair Com o goleiro Andinho Eita Agora Arbitragem Precisa escutar alguma coisinha ali Talvez não muito agradável, né? É, rapaz Tem aquele pessoal que tem uma dificuldade com entendimento Mas eu falo mais uma vez mesmo Que paciência é uma virtude tão boa da gente trabalhar TV CFM De torcedor pra torcedor É TV É CFM É CFM É TV Que 60 segundos Tem a transmissão do San Miguel Que é uma transmissão imparcial Aliás Conhasque Narrador do pessoal do San Miguel Um abraço, tá meu amigo? Tamo junto pela parceria Você pode na transmissão lá, tá bom, Kiss? Porque aqui é TV CFM Eu vou falar de novo Não sei se você já viu a TV Fla A TV Flu A TV Corinthians Aqui é TV CFM CFM significa sabe o que? Que 60 segundos Clube de futsal verde janeira Bem-vindo à transmissão mais clubista do Paraná É assim, né? É assim Faz parte E tá tudo bem também Não, dá nada Deixa ele aí nos comentários, Dani Não tem problema não E ó, se ele quer saber Eu vou pro arquibancada também, tá? É metade aqui na cabine E metade ali Pra tu ver De torcedor pra torcedor Raiz E já teve até transmissão E já teve até transmissão, Carioca É isso Acontece, né? Às vezes o torcedor do São Miguel Tá um pouco chateado Com a derrota Mas como diria meu avô Quer chorar, chora na cama Que é lugar quente Fica tranquilo Sempre tem um novo dia Um novo jogo, né? Uma nova oportunidade Não acabou, não Mas a gente tá ganhando Então deixa eu tirar minha ondinha, né? Quando a gente perde O pessoal tira onda com a gente Tá tudo bem Faz parte do esporte Rapaz, olha a jogada Golaço, hein? Falando em tirar a ondinha Que bela onda Tirou agora o goleiro do São Miguel Rapaz, ele derrubou mais gente agora aqui Do que aqueles toques Daqueles pastores lá Que derrubam a gente Foi derrubando um atrás do outro Fez fila Um golaço Tinha que botar até a placa Que golaço E te digo mais, viu? Tenho quase certeza Que esse gol aí Vai pra um corte aí Quem sabe do Futsal Paranaense Até porque o que não faltou Nesse gol foi corte, né? Cortou meio mundo E mais um pouco Que golaço, cara Que golaço A gente é clubista Mas não é cego, né? Foi um belíssimo gol Pô, goleiro linha Que deu certo Foi esse aí Ô, Juliane Um abraço pra você, tá? Obrigado pelo comentário Ó, se não gosta Coloca a TV no mundo E assiste a vitória do CFM Cleiton Marques Direto de Apucarana Meu amigo Cleiton Das resenhas Cara, apaixonado Pelo Futsal Paranaense Sabe muito, hein? Entende muito isso aí Cara, sabe o que que ia ser massa Se os caras fizessem Aqueles cortes Quando o cara dá o drible Que o jogador passa o carrinho Aparece no espaço Ia ser massa Aparecer o jogador de Medianeira Prando lá em São Miguel A gente é da zoeira, né? Então a gente tem que aceitar a zoeira Quando é contra a gente também Já tô dando até a dica Alô, Futsal Paranaense Fica a dica aí Faz parte, né? E tá tudo bem Tá tudo bem De Falcão O jogo fica perigoso O jogo fica Estamos chegando nos minutos finais do jogo E a tensão é aumentar Olha o Tuiu Ai, se o Tuiu talvez soltasse a bola Ele tentou arrumar o passe pro chute Mas ali na hora é difícil, né? Aqui falando é tão fácil É tão tranquilo opinar Parada técnica aí nesse momento Cara, que bacana Pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? É sempre muito bacana essa interação A gente gosta muito de brincar De zoar Mas, poxa, vocês hoje estão dando um show aqui na nossa transmissão Então muito obrigado pelo carinho Só não esquece de deixar o like também, né? Não tem como eu esquecer de pedir isso, né? Quem não é inscrito no canal também Se inscreve aí Pessoal vendo o jogo Tira uma foto Posta no Instagram Marca o time Menos o Jonathan Porque o Jonathan tá banido aí Pelo que eu fiquei sabendo Mas quem não tiver bloqueado Marca aí Que a gente vai republicar depois E é isso Tamo junto Tá maneiro demais Cleiton Marques O melhor do Paraná Que legal, viu? Vanil Dá aquela narração simples de tudo Sem querer falar bonito Cheio de querer É isso aí A TV CFM José Pereira Eita Colocar os caras pra dançar, hein? É, foi assim Foi assim Que golaço, hein? Goleirão Lá tirou onda mesmo Parabéns pela transmissão O João Leite Abraço, viu? Tamo junto Já deixou o like aí O João O José Evanildo O Cleiton O Brojato O mais engraçado É que perdendo E vem na casa De quem mandar Querer dar pitaco Tá ficando maduro Cuidado, hein Amarelinho É as cornetadas, né? Dos torcedores aí na live Manda o passo pra frente Tuiu Consegue mesmo assim O domínio numa bola difícil Mas ali talvez o giro Era pro meio, né? Ficou Pouco apertado Sem espaço Lucas Santos Já recoloca a bola em jogo A equipe do São Miguel Viva no jogo Jogo grande Jogo bom Jogo emocionante Jogo pegado Digno de Clássico regional Medianeira 5 São Miguel 4 Robert Pisou na bola Tá ele com a bola Eu acho incrível, né? A capacidade que o cronômetro tem De não andar Quando o Medianeira tá ganhando, né? Meu Deus do céu Tá há 3 dias De segundo tempo Tá há 3 minutos Faz tempo, né? Meu Deus do céu Gui Falcão Tentando forçar ali Uma falta Andinho Ih, rapaz Tira essa bola daí Agora Mandou seguir O Pablo Tá ali com ela Nas costas Do Carlinhos E agora A Catiúsa vai amarelar O Gui Falcão, viu? Mandar um abraço Aqui também pra eles O Eduardo Bianco Falou Aqui de Apucarana Acompanhando a transmissão Parabéns Ezo Carioca Top demais Muito obrigado, irmão Tamo junto Valeu Valeu pela moral Apucarana Que eu falo Eu gosto muito do pessoal De Apucarana Vocês sempre participam da live Sempre são muito bacanas com a gente Tem um carinho especial Eu também tenho esse carinho Por vocês Mas é uma pedra No sapato do Medianeira Já me fizeram sofrer tantas vezes Esse ano eu não quero Um abraço também pro Clevinho Paraná Técnico Atual campeão Aí pelo Coronel Hoje técnico da Apucarana Cara do bem Um abraço Abraço pra ele, né? Já que você falou Manda um abraço Abraço Clevinho Paraná O Cleito Melhor narrador do Paraná Você, Zezo Cleito é top demais, viu? Angélica Adorando a transmissão O pessoal é animado Valeu Obrigado, Angélica Já deixa o like, tá, Angélica? Já deixa o likezinho aí Já se inscreva no canal Pra gente sempre estar Podendo se encontrar Falar do futsal Acompanhar os jogos Da Série Prata Copa União Agora escanteio E o jogo vai chegando Naquela parte final Do, do, do Do jogo E O relógio parece Que não anda Não anda Cara, agora A loucura do Gui Falcão, né? Ele dando uma bronca No goleirão Léo Souza Pô, o cara fez um gol Daquele Agora ele subiu De novo pro ataque E o Gui Falcão Querendo brigar com ele Pô, não dá, né? Jogando demais Aí o goleirão Tomara que tenha parado Naquele golaço lá É, o Léo Souza Tirou onda demais, viu? Ah, é Dina Falozezo Você é o melhor Narrador do Paraná Que legal O pessoal tá Sendo Qual a palavra? Sendo legal demais Com a gente hoje, viu? Atencioso Talvez, né? Era outra, mas Eles estão mais Clubistas que a gente Já, né, Carioca? E olha que é difícil, hein? Léo Saiu É lateral, hein? Ali o Andinho Por que o Léo Tá segurando essa bola? Por que o Léo Tá segurando essa bola? Agora os jogadores Do San Miguel Indo lá Pra que tem esse tumulto, gente? Pra que isso aí? O que que tá acontecendo? Gente Sem necessidade Nenhum Perdeu a bola Solta a bola E volta pro gol Fica lá Segurando a bola Princípio de confusão Não Não tá certo isso O futsal Não é isso Cara, é... Não, eu não tinha necessidade Do jogo ir pra isso, né? O jogo tava bonito O jogo tava bacana O jogo tava legal Bem jogado É o que a gente não gosta De ver no esporte, né? Isso aí E a torcida começa, né? Aquele coro de Timinho, timinho, timinho Porque não apoia também Esse tipo de atitude, né, gente? Não apoia E o que que me deixa assim Chateado, sabe o que que é? É como que o Banco do San Miguel Ele levanta lá Pra cercar os jogadores Do CFM E por consequência disso O Banco do Meio de Janeiro Vai atrás também Gente Virou o que? Pra virar uma invasão de quadra Mas é isso Eu falo A autoridade do jogo É o árbitro Quem controla a partida Pra não chegar nisso É o árbitro Mas sabe qual é o problema? É que faltou isso hoje A arbitragem A gente não tem arbitragem É muito fraca É muito incompetente É muito sem qualidade Pode falar, Carioca Pode falar Onde que a gente chega nesse nível O dia que o árbitro de futebol Tiver coragem O dia que a gente tiver Uma federação Que banque isso Bote o árbitro Pra dar uma entrevista No final do jogo Quando ele faz cagada Em cima de cagada E ele tem a coragem De botar a cara dele E explicar Por que ele foi tão incompetente O dia que ele fizer isso Assim como os jogadores Os técnicos A comissão técnica faz E estão ali Quando perdem um jogo Diante da torcida Pra dar explicação Eles tinham que fazer isso também Mas são ruins Fracos e covardes Porque não fazem isso E não se qualificam Pra serem melhores A culpa disso Sim É dos jogadores Mas se eles controlassem Os jogadores Não chegaria nisso Então parabéns árbitros Por novamente Uma fraca atuação Chegar no nível que chegou Carioca Será que a gente Vai ter um nível De arbitragem O mesmo nível Que a gente Que os clubes Investem Tecnicamente Nos seus times Será que um dia O futsal paranaense Vai ter uma arbitragem Do mesmo nível técnico Que os times tem Eu tô esperando Por esse dia hein É Zezo Mas eu acho que Sabe por que Carioca O pessoal Ah O Zezo Fala demais Corneta Sempre é assim Mas não É jogo na bronze É jogo na ouro É jogo na prata Essa semana Teve um jogo na bronze Eu não lembro Acho que é A B.L. Beltrão Não lembro agora Mas de Campo Mourão Um toque na mão Que nem precisava De replay Pra ver o toque na mão Não é lances assim Duvidosos Será Interpretativos Olha Talvez isso Ou talvez aquilo São lances claros E esse tipo de jogada Bem você falou Arbitragem Ela tem culpa Sim Por quê? Porque são jogadas Picadas ali Picadas aqui Mais a colar Que juntando tudo isso Todos esses elementos Chega a esse ponto De uma partida Dos árbitros Não conseguir levar Mais o jogo E é aquilo Zezo Eles não são ruins A favor do Medianeira E eles não são ruins A favor do São Miguel Não Eles são péssimos Contra o futsal Eles são Ridículos e horríveis Contra o futsal Não é possível Que a federação Não veja isso E não tome As medidas cabíveis Que o mínimo É profissionalizar Tá muito longe Sacanagem Viu O Andinho expulso E o jogador Tudo O São Miguel Levou só o amarelo Vocês querem o que Vocês querem o que Expulsa os dois De cada lado Mantenha a autoridade Do jogo Fala aqui Quem manda Mostra quem manda Que pipoca Essa arbitragem Que pipoca O Andinho Sai inconformado E sai aplaudido Pela torcida O Andinho Tá Aplaudido Mas vergonhoso Porque o Medianeira Vai jogar Com um jogador A menos O técnico Marlos Agora tira Os jogadores Medianeirense Ali da confusão E tem um atleta Do São Miguel Expulso Parece que estão Com o ponto Da TVCFM Lá na quadra Demorou né Carioca Camisa 7 O Peruso O 7 O 7 Ele chegou ali E agora a gente tem Um infiltrado Da TVCFM O Jupira Passando ali As informações Da quadra Aham Ah o Jupira Tá fazendo um sinal Que Acabou chutando O Andinho Quando tava no chão E foi claro Gente Era vermelho Pros dois Né Poxa Mas assim Demorou Pra dar o cartão Amarelo Pro time Do São Miguel Era na hora Chamar os dois E fazer assim Ó Vermelho Pra você E vermelho Pra você O que acontece Ele expulsou O jogador Do Medianeira Enquanto isso Virou um tumulto Porque o jogador Do São Miguel Que merecia ser expulso Não foi Não foi Aí virou Todo esse alvoroço No ginásio Meu Deus Gente Me ajuda aí Federação Jupira brincando De imagem em ação Né Código de Libras Isso foi filmado Dani Se isso foi filmado Por favor Vamos dar um pouquinho De descontração Joga o Jupira No imagem em ação Aí pra gente Fazer essa Essa tradução Do que disse o Jupira É Mas então Parece que você tem Problema de visão Né Porque o Peruso Dando o bico No Andinho É nada Né Mas assim Os dois erraram Ninguém tem que agredir Ninguém Isso aqui Não é UFC Isso daqui É Futsal E a torcida do Medianeira Dentro do show Cantando Incentivando Não para O jogo Tá uma confusão Mas a bateria Não para Canto o tempo todo Faz o seu barulho O tempo todo Dois minutos e doze Pra acabar o jogo Por enquanto Medianeira cinco Quatro pro San Miguel Lucas Lucas Lendo um comentário Que eu não vi Isso daí Pra poder falar Tá Isso eu não vi Pra poder falar Lógico né A confusão ali Acontece Não vi Pra falar Mas se aconteceu Tá erradíssimo Completamente errado Claro Não justifica E se fosse localizado Deveria ser retirado Na minha opinião Claro E tem que ser punido Se isso realmente aconteceu Tem que ser punido Exatamente Sou clubista Mas como a gente falou Não somos cegos A gente não viu no momento Até porque eu não tava Nem na cabine Tava ali fora Torcendo um pouco Mas Errado tá Eu não compacto Com agressão Pra lado nenhum Como eu falei É futsal Não é UFC Nem boxe Então é pra ser jogado Não lutado Deixar claro E registrado Tem policiamento Aqui Tem os seguranças Privados Também A gente tá vendo Daqui A polícia Lá fora Com o giroflex Ligado Enfim Não é por falta De polícia Se isso fosse problema Nunca ia ter confusão Nos estádios No futsal Até parece que é isso Que foi o problema Por favor Uma consequência Da arbitragem mesmo Deixou o jogo Levar até esse ponto Chega uma hora Que pra controlar Os ânimos Carioca É Fica impossível A gente já sabe Que esse final de jogo Vai ser quentíssimo Pegadíssimo Vai ser Sei nem como Que vai ser E agora ali A gente tá vendo O torcedor Sendo retirado Pronto É o que a gente falou Pronto Se aconteceu Se foi localizado Se foi visto Tá resolvido É errado E parabéns Pra Pra diretoria do clube Que toma essas ações Porque eles também Não concordam com isso Com esse tipo de ação Na verdade Ninguém concorda Eu fico triste Com essas coisas Porque eu trago Os meus filhos No ginásio Eu tenho um filho De 8 anos O Miguel A Isabela De 7 anos Você acha eu Como pai Que isso me alegra Trazer o meu filho No ginásio Pra tá Presenciando Essas cenas É claro que não É claro que não O esporte Tem que ser uma referência Dos valores Da disciplina De tudo isso Que Que agrega Pra nossa comunidade Pra nossa sociedade E ótimo Foi reconhecido o atleta Foi retirado Palmas Pra Pros seguranças Pra diretoria Que tá ali E tá tentando resolver O problema E agora Foi localizado Mais um torcedor Que parece que tava envolvido Tá sendo retirado também Cara Parabéns A atitude é essa Claro, tá certo Tá certíssimo Agora E a gente espera Que se isso acontecer Porventura De uma forma Descontrolada Em São Miguel Que também Os pessoal lá Tomem essa mesma atitude De retirar as pessoas Responsáveis De que aconteça Pra que o espetáculo Em si Que é o principal Não seja prejudicado Exatamente Vamos voltar A esse jogo Gente Vamos Vamos terminar A dois minutos e doze Pra acabar o jogo Agora Comentou Chega o Natal Mas não chega o final Do jogo Cara Eu tô sem voz Já Que jogo tenso Complicado Mas tá muito boa Essa live Tirando aí Esses momentos feios Tá muito boa Dede 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 E Gui Falcão Duelo Tá bom aí Viu A bola Sei não Hein Não sei não Hein Pedindo Se não foi Um careca Colorado Não Não foi o seu marido Tá Não foi o seu marido Ele tá comportado No jogo aí Tava ajudando até A resolver a situação É Giovanni era demais Ele jamais se envolveria Em um BO desse Não É um cara do bem Pai de família Torcedor exemplar É Até porque Isso não é Tanta justificativa não Ui rapaz Calma Bimbo Pouquinho Mais de calma Nessa hora Agora Felipe Juan Balançou Felipe Felipe pra fora O professor Donglinhas Vai pro tudo Ou nada Só ter calma Nessa hora Né E parece que Vai ter pedido De tempo Aí A Laércio Já mandou A plaquinha Que toque Maldoso Do Robert Hein Que toque Maldoso Por cima Parada técnica Nesse momento Cara Eu to quase Passando mal Na cabine Giso Sem voz Sem batimento cardíaco Quase também O Arja Ta ficando rarefeito Aqui Na cabine Ta louco Veio E agora Cartão amarelo Pra mais alguém Não sei pra quem Mas acho que eles Estão com o cartão Ali na mão Tuiu Parece Mas o Tuiu Tuiu Vamos ligar mais no jogo Falar demais As vezes Né Você é um jogador Importante Pro time Pro elenco A gente precisa De você Enquadra Tuiu Mas que hoje Não fez um bom jogo Também Hoje o Tuiu Ficou um pouco abaixo O Pombo Fez melhor Essa função Mas não tira os méritos Do Tuiu Já no ano Vem jogando sempre Muito bem Uma partida Mas ainda bem Que hoje Ele não estava tão bem O Pombo Já veio muito bem Assim como o Hermano Sentiu falta do Hermano No segundo tempo Não entrou Então é Cara O jogo está atento Até difícil falar Está faltando ar já O Ala Moreira Está machucado Tá bom torcedor Pessoal aí Pedindo o Ala Moreira Está em fase final Ele teve uma lesão Se eu não me engano No grau 2 Pablo Olha ali E agora E agora Lance Que a gente sabe Que o Pablo Tem qualidade Bate bem De média Longa distância E os jogadores Já percebem Essa qualidade dele Então No automático Já fecha o chute Ali Dede Recebeu o Dede Falta né Falta né Catiúsa Falta né Catiúsa Falta a favor Para a equipe da casa E a quarta falta Será Carioca Terceira falta Minuto final de jogo Está faltando 56 segundos Agora A gente precisa Sabe do que Carioca A malandragem A experiência Talvez Não há necessidade Posso te falar Uma parada Continua Peço perdão Sentir Que devo falar Vai ser gol Agora Felipe Juan Se for gol Carioca Eu nem vou narrar Vou para a torcida Pular daqui Lá na quadra Direto Eu vou lá na torcida Tchau Ganhar 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 Vai de novo Para o Carlinhos Balançou Olha seu Adolfo Olha seu Adolfo Olha seu Adolfo Eu vou para a torcida Tchau 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 É isso mesmo pessoal Aqui acompanhamos uma briga E eu acho que vai acontecer Uma coisa muito ruim no final Meu nome é Álvaro E eu sou o novo apresentador Gol Medianerense O seu Adolfo O senhor não falou Que faltava um gol do Carlinhos Tá aí papai Tá aí papai Gol do Medianera Um Dois Três Quatro Cinco Seis Medianera E o São Miguel O São Miguel tem quatro Tem quatro Faltando vinte e quatro segundos Que emoção Falei que ia sair Falei que ia sair Quem é torcedor medianerense Não pode nunca Nunca sair de uma transmissão Sem o jogo acabar Na garra Na garra Na raça Na emoção Como sempre é o Medianera Na boa troca de passes Vai pra lá Vai pra cá Medianera fazendo Sexto gol Rapaz Que jogo é esse? Olha o replay do gol aí Dedê Achou o Carlinhos Vai Carlinhos É o que o senhor falou A tal da maldade Toque de maldade Um toquinho Por cima Do goleirão Joga a luva Goleirão Joga essa luva aí Seis Medianera Quatro Pro São Miguel Carioca É isso aí né Zezo É Princesa dos Campos Ainda tem eu acho Essa hora Mais um aí Olha a chance Pode ser bimbo A bola esticada Dez segundos Vai acabar o jogo E o jogo vai acabar Mais um Mais um É isso aí Ela caiu Vai eu não sei se eu vou ter coração pra terminar a live eu acho que eu vou até cortar aqui torcedor, muito obrigado um beijo, eu quero descer, tomar um chope abraçar os jogadores meu irmão, Medianeira é bom demais que me desculpem os outros, mas eu sou clubista mesmo Zezô, é contigo aí da quadra, porque agora eu vou curtir um pouco a noite ô Carlinhos antes de você fazer o gol seu pai falou bem assim na live bora Medianeira, marcar um gol vamos o Carlinhos fazer o seu ele profetizou o seu gol cara queria primeiramente dizer boa noite a todo mundo aí transmissão, pessoal que tá assistindo aí principalmente minha família um beijo, agradecer a Deus também e cara, foi o que a gente conversou até antes da preeleção do jogo a gente conversou, o Marlos falou, afirmou pra estar preparado que a oportunidade tá aparecendo pra gente infelizmente a gente tá sendo eficaz na hora de fazer o gol mas agora, graças a Deus a gente tá acertando aí se Deus quiser eu falo daqui pra frente vamos evoluir cada vez mais parabéns, parabéns pelo jogo tamo junto vamos pegar, aproveitar aqui já o Andinho também Andinho uma situação aí no jogo coisa de clássico, né? expulsão me fez lembrar um jogo que você jogou estreou pelo Medianeira contra Santa Helena também teve expulsão mas assim a gente brinca a gente zoa mas como foi como é importante você dentro do elenco teve um momento no jogo que você ali fez o papel de fixo acalmando o jogo falando, Pablo volta pro gol vamos organizar o jogo de uma outra forma e agora você voltando aqui pro Medianeira e a torcida criou uma identificação muito grande por você, Andinho que satisfação que jogo fala um pouquinho mais desse jogo pra gente obrigado, obrigado Zezo obrigado pelo carinho que essa cidade tem por mim porque eu tenho por eles também por todos aqui eu até tava brincando ali fui expulso lá em Santa Helena ano passado na minha estreia mais uma vez na estreia eu tô sendo expulso mas dessa vez eu joguei mais tempo da outra vez foi só dois minutos mas enfim nosso time tá de parabéns muita garra com muita dedicação o nosso time tá fazendo o que o treinador tá pedindo marcação atacando na hora certa e tá dando tudo certo agora é focar que nós temos um clássico importante precisamos pontuar dentro de casa agora vamos esquecer a Copa União agora é pensar no São Miguel sexta-feira Missal, né? Missal, desculpa desculpa, Missal valeu Andinho tamo junto, tá? tamo junto aproveitar o professor Marlos, né? vamos chegar aqui já pegar o professor Marlos professor Marlos eu acho que o clássico teve todos os elementos possíveis de um jogo tão disputado como foi hoje Medianeiro abriu três São Miguel chegou a empatar mas agora no final do jogo você conseguiu arrumar a casa e a gente terminou o jogo com dois gols de vantagem as vezes a gente a Copa União é isso, né? não que a prata não seja mas as equipes de ouro vêm e os meninos querem mostrar um pouco de trabalho isso gera uma ansiedade isso gera um nervosismo abrimos três sofremos um empate gera um nervosismo maior ainda mas assim eu acredito que dentro de quadra foi um belo jogo eu repudio as atitudes de briga de empurra-empurra de torcedor eu acho que não é isso que o torcedor tem que fazer o torcedor tem que vir para o ginásio incentivar torcer só isso essa parte eu repudio porque acaba estragando o espetáculo que foi um jogo muito bom então tirando isso tem que parabenizar os nossos atletas pela forma que se entregaram pela vitória que conquistaram que foi passo a passo não foi um jogo de qualquer jeito pela força depois do empate de buscar novamente estar na frente do placar o sistema defensivo funcionando então parabéns para os nossos meninos agradeço mais uma vez o setor público que nos ajuda agradeço os nossos patrocinadores e fique esse quezinho só por parte da torcida não temos que ter tumulto no nosso ginásio temos que ter apoio temos que ter incentivo e pode ter cobrança também quando o nosso time não rende agora quando parte para a violência eu acredito que perde o bril do futsal perde o bril do esporte então esperamos que essas pequenas cenas isoladas não se repitam porque o ano é longo e vai estar cheio de jogo bom então que os jogos bons sejam somente dentro de quadra e sexta-feira outro clássico contra a Missal em casa outro jogaço a gente sabe a equipe de Missal está encaixada vem de resultado positivo nós na série prata estamos a três jogos sem vencer mas o espírito é de buscar a vitória porém precisamos trabalhar temos dois dias para trabalhar para a gente fazer um jogo bom na sexta também e esperando o público no ginásio ginásio lotado incentivando os nossos atletas que é gostoso quando o ginásio está lotado os atletas sentem essa vibe também nós temos que torcer os atletas jogarem dentro de quadra aí o espetáculo fica completo parabéns professor Marlos que jogo que atuação e estamos juntos para o restante da temporada valeu parabéns pelo trabalho e a nossa valeu é isso aí jogo bom jogo grande em Medianeira saiu vitorioso de 6 a 4 Carioca ali em cima pode mostrar os gols tem os gols aí então eu vou me despedir de vocês mas antes disso acompanha os gols aí na tela aqui é TVCFM é de torcedor para torcedor e aí e aí e aí por esses momentos é que somos friella desde o começo investimos alegria nos detalhes o sorriso é a essência do que fomentamos enquanto alguns pensam em produção nós focamos na verdadeira riqueza de uma família a outra e a outra fazemos tudo com amor porque sabemos que o delicioso sabor é só uma desculpa para a gente se reunir família é friella cada dia no cicrede é assim o cicrede inteiro fica te esperando pra te ver sorrindo pra te ver sonhando aqui no cicrede não é só dinheiro é ter com quem contar é confiar é realizar de jeito maneira não é só dinheiro é dinheiro parceiro eu sou o cicrede todo o Brasil inteiro não é só dinheiro é ter com quem contar abra sua conta no cicrede é nunca antes me vem e você não não nem O que é isso?